O que é o senhor? 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 Presidente, presidente, o senhor esqueceu de me chamar. Desculpe, vereador Luiz Eduardo Nardi. Presente. Vereador Maurício Roberto. Presente. Vereadora professora Daniela. Presente. Vereador delegado Wilson Damasceno. Presente. Presente. O regimento que o regimental declara... ...mota da história da Câmara Municipal de Marília. Agradecer todos os senhores vereadores que possibilitaram com que nós tivéssemos alteração no nosso regimento e que pudéssemos assim, nesse período de quarentena, de pandemia do Covid, nós efetivamente continuássemos a prestar serviço, a trabalhar pela nossa cidade. Trata-se, então, da primeira sessão ordinária virtual da Câmara Municipal de Marília e conforme a resolução número 371 de 4 de maio de 2020, teremos apenas a ordem do dia na sessão de hoje. Informo ao plenário, aos senhores vereadores e ao público em geral, que fará que, para fazer uso da palavra durante qualquer momento da sessão, em questão de ordem ou para discussão das matérias, os senhores vereadores deverão clicar no botão levantar a mão. O sistema, portanto, permite que a presidência visualize a ordem dos vereadores que levantaram a mão e libere o microfone de cada um pela ordem. Nos termos regimentais, anunciamos aos presentes as datas comemorativas instituídas por lei municipal referentes aos dias próximos à presente sessão ordinária. No mês de maio, na primeira semana, a Semana de Apoio à Gestante e a Semana do Jovem Aprendiz. Em qualquer dia, a festa em homenagem às mães a ser promovida pelo Conselho das Associações de Moradores de Marília e o Torneio Rajimi Kobari de Judô, patrocinado pelo Nikkei Clube de Marília, por meio do seu departamento de judô. No dia 1º, as festividades alusivas ao trabalhador a serem promovidas pela Força Sindical Regional de Marília e a festividade, um docai a ser promovida pela Associação Okinawa de Marília. No dia 3, o dia dos Itambés. No dia 5, o dia da reciclagem de lixo. Na primeira quinzena, a Semana de Encontro do Agronegócio da Melancia. No dia 10, o dia do Sindicalista. No dia 10, também o dia do Consegue, Conselho Comunitário de Segurança. No dia 12, o dia do Trabalhador da Saúde. No dia 13, a Festa da Padroeira a ser promovida pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Nesse momento, eu consulto os senhores vereadores e dispenso a leitura da ata das sessões ordinárias do dia 16 de março e 23 de março e as atas das duas sessões extraordinárias de 23 de março e da sessão de 31 de março e 4 de maio. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a dispensa da leitura das mencionadas atas. Em discussão, as mencionadas atas. Não havendo quem queira discutidas, encerramos a discussão e passamos à votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovadas as atas ordinárias de 16 de março e 23 de março e as atas das duas sessões extraordinárias de 23 de março e 31 de março e 4 de maio. Facemos agora a ordem do dia. Primeiro item é a eleição do quarto secretário da mesa da Câmara Municipal. E nos termos do artigo 16 da resolução número 183, de 7 de dezembro de 1990, regimento interno, tendo em vista a renúncia formal apresentada pelo vereador Zé Cargos Albuquerque. Passaremos agora, em função da renúncia do vereador Zé Cargos Albuquerque, a realização da eleição do quarto secretário da mesa da Câmara Municipal de Marília. E de acordo com o disposto na lei orgânica do município e no regimento interno desta casa, a eleição será por votação pública e aberta. Assim, cada um dos senhores vereadores, de acordo com a chamada por sorteio, que será feito excepcionalmente pela presidência, fará a declaração verbal do voto, que deverá ser realizada no microfone e repetida para confirmação pelo secretário responsável pela apuração da votação, ficando desde já designados como escrutinadores os vereadores João Dubar e Evandro Galetti. Desculpe. Ficando designados os vereadores José Luiz Queiroz e Evandro Galetti, juntamente com o segundo secretário, vereador João Dubar, informo ao plenário que o vereador que já tem a cargo na mesa, diretora, fica impedido de concorrer para o cargo de quarto secretário. Após o voto do último vereador, a presidência dará por encerrada a votação, iniciando imediatamente a contagem de votos. Concluída a contagem com a totalização dos votos, a presidência fará a leitura do resultado na ordem decrescente de votos e proclamará o resultado. Esclarecemos. Questão de ordem, vereador Cícero do Ceará. Marc, só para tirar uma dúvida, a gente está fazendo esse início de sessão remota, surgem as dúvidas. Mas você deu início à sessão ordinária, já poderia pedir a dispensa da leitura ou aguarda a eleição primeiro? Não, vamos aguardar a eleição. Quando nós entramos no segundo item, Então, os projetos conclusos, aí Vossa Excelência poderá solicitar a pedido da dispensa da leitura dos projetos. Está ok, então. Obrigado. Presidente. Questão de ordem, vereador... Vou pegar a ordem aqui. Vereador Marcos Custódio. Presidente, boa tarde a todos. Parabéns a todos os colegas. Parabéns, presidente, pela iniciativa dessa sessão histórica registrada nos anais da nossa memória aqui no município, primeira sessão remota da nossa história. Eu estou aqui acompanhando Vossa Excelência a fazer a chamada do projeto de eleição, do componente da mesa. Eu estou impedido pelo Código de Ética da Advocacia, tendo em vista que sou advogado e exerço, milito, e eu não posso estar em mesa, não posso fazer parte de mesa diretiva, de Câmara Legislativa. Razão pela qual eu requeiro, ouvindo o plenário, ou se for ato de Vossa própria liberalidade, a dispensa de que meu nome seja citado por as razões que me sinto impedido. O pedido de Vossa Excelência será acatado, até porque, Vossa Excelência, nós já tivemos a oportunidade de fazer a consulta à Procuradoria Jurídica, e no exercício da atividade profissional, Vossa Excelência realmente está impedido de compor a mesa. Questão de ordem, vereador José Luiz Queiroz. Presidente, boa tarde também, boa tarde a todos os colegas vereadores, a população de Marília que nos assiste pela TV Câmara. São duas questões. A primeira, eu gostaria de lembrar aos colegas que eu já renunciei ao cargo de quarto secretário também, então, eu pediria a gentileza, se possível, eu não gostaria de participar da eleição, mas como isso não é regimental, eu não estou impedido, mas eu faço esse apelo até porque já fiz a renúncia no final do ano passado. Em segundo lugar, presidente, eu gostaria de saber se tem algum candidato ao cargo de quarto secretário para que possa encaminhar a votação. Não chegou ao conhecimento da presidência nenhum interessado, e cumprindo a norma regimental, nós vamos proceder à eleição. Então, terminando aqui... Questão de ordem, vereador Maurício Roberto. Presidente, aproveitando aí para cumprimentar a todos os vereadores e a vereadora professora Daniela, o servidor da nossa casa e a população que está nos assistindo também. Para otimizar os trabalhos, eu vou recorrer às mesmas palavras do vereador Marcos Custódio. Igualmente, estou impedido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil de fazer parte da mesa. Portanto, eu faço essa ressalva para que não haja a eleição e logo na sequência eu fazer essa observação e ter que recomeçar os trabalhos novamente. Então, fico impedido de participar da votação. É isso que eu queria deixar claro aqui para os senhores vereadores e não citar o meu nome pelas questões já faladas aí por mim e também pelo vereador Marcos Custódio. Ok. Também essa presidência recebe a solicitação do vereador Maurício em razão das particularidades profissionais que já foram aventadas tanto pelo vereador Custódio e agora pelo vereador Maurício. Questão de ordem, vereador Luiz Eduardo Nardi. Bem, boa tarde aos nossos companheiros da Câmara. Registo também uma satisfação enorme em poder comemorar essa data em que iniciamos. É um divisor de águas para nós, vereadores. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento a todos os vereadores e vereadora. Eu gostaria de fazer uma colocação. Eu não sou advogado, não há razões impeditivas de natureza regimental, de outras naturezas. Mas eu não me sinto absolutamente à vontade para ocupar o cargo que será o quarto secretário, não é? Então eu peço a fineza dos senhores vereadores que, para que a gente também não perca tempo, que eu não estou disposto a assumir, ainda que agradeça a lembrança, mas eu não quero, não pretendo assumir este cargo. Também apresentadas as observações do vereador Luiz Eduardo Nardi quanto à sua a sua não opção de fazer parte ser eleito da mesa diretora da casa. Então, dando a sequência à ordem dos nossos trabalhos, novamente esclarecemos que no caso de qualquer dos candidatos não obtiver a maioria absoluta ou se houver empate, proceder-se ao segundo escrutínio ao qual concorrerão somente os dois mais votados. Considerando-se eleito que obtiver a maioria simples, persistindo o empate de acordo com a lei orgânica do nosso município, será considerado eleito, entre eles, o vereador mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. O vereador mais idoso em legislaturas, segundo a interpretação combinada entre o artigo 31, parágrafo 2º da lei orgânica e o artigo 13, parágrafo 3º, as linhas A e B do regimento interno. Comunico, então, ao plenário e aos senhores vereadores, questão de ordem, vereador Wilson Tamaceno. Presidente, complementar a vossa excelência e os demais vereadores, também a população de Marília, nesse momento aqui, como a vossa excelência disse aqui, um momento histórico para Marília, infelizmente, por conta dessa pandemia, tem ceifado mais de 11 mil brasileiros, no estado de São Paulo não é diferente aí, a grandeza, infelizmente, do cometimento de pessoas no estado de São Paulo, que nos preocupa muito, nos entristece, então, é uma sessão que nós aqui estamos realmente cumprindo o nosso dever, mas realmente com o coração despedaçado, não é fácil. Então, de qualquer forma, eu cumprimento vossa excelência por ter encaminhado essa possibilidade das sessões camaradas remotas, que nos possibilita dar sequência às sessões, ainda que virtualmente, agora, com relação a essa votação que se seguirá, quero aqui externar também que não quero ser votado e que gostaria que vossa excelência me informasse a forma de anular o voto, não é? Porque normalmente você escreveria alguma coisa ali ou se abster do voto, se é possível abster do voto, eu não vou votar em nenhum dos demais vereadores aí que pretenderem, de repente, ser eleito, eu não quero. respondendo a questão de ordem, a questão do vereador Lúcio Tamaceno e o questionamento que ele fez, o vereador no ato da chamada poderá abster-se da votação. Questão de ordem, vereador, professor Coraino. Senhor presidente, quero consignar também que como exerço a advocacia, eu estarei impedido de concorrer ao cargo da mesa. Também, igualmente, com os vereadores Maurício Roberto e o vereador Marcos Custódio, o vereador professor Mário Coraino em função das atividades profissionais, não tem condições de participar de mesa de câmara. Questão de ordem, vereador José Carlos Albuquerque. Primeiramente, meus cumprimentos a todos os companheiros e a companheira vereadora professora Daniela, meu muito boa tarde. Nesse exato momento, também, cumprimentar a nossa Casa de Lei, todos os nossos servidores, a TV Câmara, a imprensa que está nos acompanhando através da transmissão. Dizer que acho que essa casa deveria, até vou fazer essa proposta nessa minha questão de ordem, presidente, de a gente manter um minuto de silêncio em razão a todas as pessoas que foram vítimas do Covid-19 no nosso estado e no nosso Brasil, que essa casa pudesse estar registrando um minuto de silêncio e logicamente todos de pé, de cabeça baixa para a gente poder estar fazendo esse um minuto de silêncio. Dizer que é com muita dor realmente que a gente faz esse comentário, realmente o Covid-19 está fazendo muito estrago não somente nas famílias, mas também no nosso comércio, no nosso crescimento na nossa cidade no sentido no setor de economias. Eu sei que é muito difícil nós defendermos essa bandeira, mas também nós não podemos esquecer dessas vítimas que passam de 11 mil e eu gostaria de fazer esse lembrete, esse pedido na minha questão de ordem, que essa casa pudesse estar fazendo um minuto de silêncio para todas as vítimas do Covid-19. E no tocante à eleição do quarto secretário, pelo que eu estou vendo, nós não vamos ter candidato, até porque eu também, como eu pedi a renúncia do cargo, então também acho que não pode ser votado na minha pessoa. Você tem que deixar de fazer eleição? Não pode deixar de fazer. Porque o que sobrou já está na mesa quem não fez a questão de eleição. eu coloco a observação feita pelo vereador Albuquerque, só realçando que o governador do Estado já decretou luta oficial no nosso Estado enquanto durar essa pandemia, enquanto perdurar essa pandemia, mas acho que esse registro e essa solicitação nesse momento é um de consternação para o nosso país e para todas essas famílias no Estado de São Paulo foram mais de 3.200 vítimas fatais pelo Covid-19 e mais de 40 mil constatados pelo Covid-19. acho que é um momento de muita tristeza de muita de muito sentimento e eu acho que nada mais do que justo essa casa registrar um minuto de silêncio. Antes, porém, questão de ordem e virador Marcos Custódio. Senhor presidente, eu não sei se é regimental a possibilidade de acumular de acumular na possibilidade na realidade de que não terá nenhum candidato se alguém que está possa acumular a função de quarto secretário também. É só um questionamento de ordem regimental. Não, essa solicitação não é regimental e nós não podemos acatá-la, vereador Custódio. Questão de ordem, vereador Zé Luiz Queiroz. Presidente, o pessoal da TV Câmara veio fazer algumas imagens. Eu peço desculpa eu não ouvi a questão, a resposta a questão do vereador Damasceno sobre a gente se abster ou anular o voto. E eu aproveito também, presidente, para passar até para a população que nos assiste que os vereadores estão ou nos seus gabinetes ou em suas casas isolados, por isso que todos estão sem máscara. O presidente está no plenário com outros servidores, está de máscara, mas é importante falar que a gente está trancado nos nossos gabinetes ou nas nossas residências. Esse é o motivo até para que as pessoas nos ouçam e nós estarmos falando aqui sem máscara, isolado, tomando todas as medidas importantes para conter a pandemia e também lembrar, presidente, que enquanto nós mantivermos esse formato aqui, todos nós esperamos que o mais breve possível voltemos ao plenário físico, as nossas sessões não têm, nem a parte das indicações, nem os requerimentos e nem o pequeno expediente, ela ficará a princípio somente na ordem do dia. Bem observado pelo vereador José Luiz Queiroz, as sessões remotas por enquanto serão somente iniciadas na ordem do dia, subtraindo das sessões ordinárias o expediente, o pequeno expediente, salvo alguma outra alteração que o plenário deseja fazer no nosso regimento, no nosso regimento interno. E reforça a observação do vereador José Luiz Queiroz, os vereadores estão sem a utilização de máscaras porque estão isolados em seus gabinetes, eu estou aqui com máscara porque nós estamos com os servidores da casa dando suporte ao trabalho das sessões dessa sessão ordinária, bem como com a presença da imprensa que acompanha e do assessor, dos assessores do vereador Damasceno, o Ademir e a Rita que estão acompanhando aqui no plenário os nossos trabalhos. Questão de ordem, vereador Luiz Eduardo Nárquez. Presidente, em função da colocação que foi feita pelo nosso caro vereador Marcos Custódio, eu só vou fazer brevemente uma consulta rápida, a vossa excelência, de fato se revela quase que impossível nós elegermos um novo quarto secretário. Salvo ele não engano, eu acredito que em não havendo o quarto secretário, nada impede e é regimental que na necessidade vossa excelência convide para funcionar ad hoc um dos senhores vereadores. Eu gostaria só de esclarecer que me parece regimental. bem observado pelo vereador Luiz Eduardo Nárquez e eu faço aqui em função de todas as colocações dos senhores vereadores que nós suspendamos essa votação e que nós deixamos vago o cargo de quarto secretário e que se necessário for essa presidência nomeia ad hoc um dos senhores vereadores. Se for aceito essa nossa indicação eu peço que todos os vereadores se mantenham como se encontram. aprovado e assim será feito essa casa não terá a quarto o quarto secretário e sim quarto secretário ad hoc quando necessário. passemos agora então aos projetos conclusos os processos estão incluídos na hora do dia nos termos do artigo 43 parágrafo segundo da lei orgânica do município o primeiro item da hora do dia é a primeira discussão do projeto de lei complementar 12 de 2019 da prefeitura municipal modificando a lei complementar 11 de 1991 transferindo para a secretaria municipal da fazenda as unidades divisão de fiscalização de obras divisão de publicidade divisão de mercados feiras e fiscalização divisão de fiscalização de posturas meio ambiente de limpeza pública divisão de fiscalização de serviços conveniados da secretaria municipal do meio ambiente e de limpeza pública e divisão do meio ambiente extinguindo e transformando funções na secretaria municipal de planejamento urbano transformando os cargos de fiscal de obras e fiscal de posturas da outras providências questão de ordem questão de ordem vereador Cícero do Cerrado acompanhando um pouquinho aqui com o sistema mais eu solicito a vossa excelência dispensa da leitura dos projetos que constam na pauta tendo em vista que os nobres vereadores possuem cópia dos mesmos solicito também que a segunda discussão seja também discutida e votada na presente sessão tendo em vista a relevância das matérias submeto a apreciação do plenário requerimento verbal formulado pelo vereador Cícero do Cerrado que solicita dispensa da leitura dos projetos bem como dos seus pareceres tendo em vista que todos os vereadores já possuem cópia dos mesmos e que se aprovados em primeira discussão possam ser apreciados em segunda discussão ainda nessa sessão favorecendo assim os trabalhos legislativos desta casa os vereadores que se manifestam a favor do requerimento verbal formulado pelo vereador Cícero do Ceasa permaneçam como se encontra aprovado então o encaminhamento questão de ordem vereador Albuquerque Sr. Presidente como líder do Sr. Prefeito na Casa eu solicito que esse projeto seja voltado só em primeira discussão submeto o requerimento submeto o requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Cargos Albuquerque os vereadores que estão de acordo com o requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Cargos Albuquerque e antes de colocá-lo em votação só lembrando os colegas vereadores se nós votarmos para votarmos só em primeira discussão nessa sessão e ele eventualmente for aprovado em primeira discussão ele estará sobrestando novamente a pauta na segunda-feira que vem os vereadores que aprovam o requerimento verbal formulado pelo vereador Albuquerque permaneçam como se encontra aprovado o requerimento contra contra cinco votos então nós votaremos esse projeto somente em primeira discussão conforme deliberado pelo plenário dispensado a leitura está em primeira discussão o substitutivo ao projeto de lei complementar 12 de 2019 lembrando que nós estaremos votando substitutivo e lembrando ainda que se aprovado em primeira discussão nós teremos as emendas a emenda é só em segunda questão de ordem vereador Luiz Eduardo Nardes perdão presidente eu achei que já fosse hora fosse o momento da discussão já está em discussão bom então senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora os senhores servidores desta casa os senhores que estão acompanhando essa sessão através da TV Câmara eu quero já adiantar o meu voto contrário a este projeto e eu vou explicar trata-se de uma excrescência não há como concentrar na Secretaria da Fazenda fiscais de meio ambiente fiscais de obra fiscais da área de planejamento fiscais enfim de posturas não há nenhuma razão para isto cada secretaria o seu secretário tem a autonomia tem a autonomia de tratar das questões diretamente com os fiscais com os revisores enfim é uma é uma digamos assim não há razão não tem nenhum motivo para isso sobretudo sobretudo não há pressa nisso este é um projeto que está na casa praticamente desde abril do ano passado se não era necessário se não é um projeto que realmente fosse extremamente necessário já teria sido votado o próprio executivo já teria pedido que isto fosse votado isso concentra na Secretaria da Fazenda um poder total sobre as outras secretarias no que diz respeito à fiscalização isso se nós procurarmos pelos municípios que qualquer um conhece repito e no Estado também o senhor Mário Coraine que conhece bem isso não existe uma centralização na Secretaria da Fazenda de fiscais de obra a Fazenda tem seus próprios fiscais então veja bem o fiscal faz uma determinada notificação ou ele tem que dar satisfações ao seu secretário seja ele de planejamento de serviços urbanos e meio ambiente fiscal de posturas fiscal de obras isso não tem que se reportar coisíssimo alguma a Secretaria de Fazenda gente isso aliás aqui entre nós eu acho até até uma e digo uma excrescência porque hoje nesta crise que nós vivemos o secretário da Fazenda ele tem muito mais coisa para pensar ele tem muito outras preocupações preocupações com arrecadação preocupações de pagamento de ter recursos para fazer a folha de pagamento recursos que deverão ser destinados a algumas instituições verificar como é que faz ou que critério vai adotar para pagar os seus fornecedores qual é a preferência se for se não houver recursos então para que essa história de concentrar em um secretário que não tem nada a ver com questões de natureza ambiental de postura de obras de planejamento urbano isto é uma excrescência não existe isto em lugar algum eu não consigo entender a razão vou voltar a uma questão já que era uma questão de natureza necessária digamos assim sei lá da cabeça de quem sai uma ideia dessa sei lá sei lá não todos nós sabemos de quem é mas é uma concentração absolutamente desnecessária há uma perda de tempo há uma perda de energia eu recebi logo que o projeto chegou a casa nos meses subsequentes lá atrás a visita de diversos fiscais não só de fiscais não posso nominá-los porque seria deselegante mas de secretários insatisfeitos com essa situação e olha consultei os mesmos neste período em que tomei conhecimento da pauta da inclusão desse projeto e a conclusão dos secretários é a mesma não vem nenhuma razão eminente vereador empresário amigo Cícero não vem nenhuma razão deixa o secretário cada secretário cuidar da sua pasta cuidar de seus fiscais poder dar agilidade aos processos que é o que geralmente falta agora a troco de que um fiscal lá do meio ambiente constata o vereador Buquerque conhece bem constata lá um problema de som num determinado local ele vai notificar ele vai ter que chegar no secretário da fazenda o secretário da fazenda falar com o secretário lá de meio ambiente enfim o secretário da saúde vereador Danilo o fiscal da saúde os fiscais da vigilância sanitária os outros diversos fiscais eles se reportem ao secretário da pasta ao secretário da saúde eu não vejo nenhum senso nenhuma necessidade sobretudo neste momento em que secretários devem estar preocupados e sobretudo secretário de fazenda planejamento econômico é como enfrentar essa crise que nós temos é como achar uma solução para o pagamento do funcionalismo de compensação de procurar formas compensatórias de cortar alguns serviços enfim ele tem aí uma incumbência senhor presidente senhor vereadores muito maior nesse momento e quando eu digo que me reportei e que conversei o que que mudou o que não existe razão para que esse projeto seja implantado dessa forma é absolutamente desnecessário acho até uma falta uma falta de objetividade a não ser que se queira ter um reizinho na prefeitura pelo que parece já tem mas eu acho absolutamente desnecessário vou votar contra não vejo nenhuma razão para que isso ocorra faço coro as palavras de alguns secretários que também não gostariam faço coro ao fato de que se fosse relevante não estaria na casa desde abril já teria sido aperceado e não vejo absolutamente nenhuma razão para votar nisso eu encaminho e solicito aos senhores vereadores uma reflexão sobre esse projeto é um projeto absolutamente desnecessário absolutamente fora do contexto atual nós precisamos é liberar o secretário da fazenda para que ele dê conta dos problemas que vão surgir ao longo desses dias de arrecadação de buscar recursos sugir ao prefeito até que procure na medida do possível na medida do possível transformar alguns recursos que vem do Estado e da União para que nós possamos talvez não isso não é possível a questão de fazer reajuste salarial de pagar empregados talvez não seja possível mas de algumas recursos para algumas obras que eles possam ser implementados e utilizados nesse momento grave que nós usamos por exemplo em acertar a unidade as unidades básicas de saúde total as unidades básicas de saúde de EPI de remédios enfim eu não acho acho que é uma uma perda de energia isto isto falta faz com que nós retiremos de cada secretário a sua autonomia a sua hierarquia que existe em todas as prefeituras enquanto secretários que houve Marília você pode haver mudanças a secretaria de uma secretaria pode se fundir com outra essa coisa toda mas a questão de fiscais a fiscal é fiscal daquela secretaria não existe razão nenhuma para ficar concentrado numa secretaria da fazenda a troco de que não vejo absolutamente nenhuma razão e se for verificar a exposição de motivos ela ainda deixa mais claro que não há nenhuma necessidade disso eu vou encaminhar meu voto contra peço a compreensão dos senhores vereadores é simples a secretária de fazenda hoje não tem que cuidar da fiscalização de nada ele tem que cuidar das finanças do município esse momento crítico que nós estamos vivendo eu vou votar contra e solicito aos meus pares que façam uma reflexão sobre essa questão para que nós não corramos aí numa bobagem que só vai fazer vai ter problemas só vai criar problemas só vai aumentar a burocratização porque uma notificação uma multa isso vai percorrer senhor presidente um longo caminho para que isso vai para a secretaria da fazenda volta para a secretaria de empreendedoramento vai para não sei aonde para que isto neste momento o que que o município tem a ganhar o que os munícipes tem a ganhar um projeto dessa natureza esse é o meu ponto de vista senhor presidente eu peço a reserva do meu tempo o senhor está sem som presidente desculpa que o tempo de vossa excelência será preservado na continuidade da discussão do do projeto de lei complementar 12 de 2019 pede a palavra o vereador Cícero do SEASA logo após vereador Damasceno e dispõe vereador Cícero de 20 minutos depois eu pretendo pois não eu pretendo ser breve e eu no início dessa sessão eu esqueci me esqueci acho que a o nervosismo até dessa dessa sessão eu queria cumprimentar todos os vereadores e parabenizá-los aí pela iniciativa da presidência de colocar essa sessão remota que nós possamos sentir o ar da das sessões camarárias que eu acho que quem está nos assistindo pela TV Câmara possa ver o trabalho de cada vereador que a Câmara ela não havia cessado os trabalhos dos gabinetes vereadores nem o trabalho dos gabinetes na rua mas essa ideia da sessão remota foi muito oportuna para a nossa casa eu quero ser breve na discussão desse projeto e ouvindo o vereador Nardi e dizer algumas palavras do seguinte nós temos uma prefeitura essa imensa empresa que que rege de dezenas de secretarias a qual tem o seu secretário e tem o acesso direto com o executivo eu não vejo dificuldade nenhuma de cada secretário ter o contato com o executivo e achar ou dar a ideia que ele acha pertinente a sua secretaria no que no que for favorável ou desfavorável eu votarei favorável e achando o que se essa administração se cada secretário ou executivo acha por bem fazer alguma mudança para facilitar eu eu acho que nós vereadores devemos dar o crédito e entender e eu e não me procurar nenhum secretário tive conversando com vários secretários e nenhum demonstrou essa insatisfação não discordando do vereador Nardi que a qual eu respeito muito e eu sei o quanto caminha e é procurado por servidores e secretários então diante do quadro aqui eu não vejo problema para impedimento da votação e aprovação desse projeto a única dúvida que eu tive no final do último item na página 5 na página 6 antes da do final aí do assinatura do senhor prefeito do substitutivo diz assim no substitutivo foi suprimida a proposta de alteração das atribuições dos cargos de fiscais de obra e fiscal de postura tendo em vista que as atribuições de todos os cargos efetivos da prefeitura municipal de Marília foram incluídas no plano de cargos carreiras e vencimentos encaminhado nessa data a essa câmara municipal então eu não entendi ou se não prejudica o projeto nessa questão porque não tem projeto de plano aprovado não foi discutido então nós vamos estar votando um projeto já com a afirmação que esses cargos serão contemplados no plano de carreira então eu não estou vendo objeto de que aprovemos dessa forma ou retiremos esse item não sei essa é a minha dúvida a qual o líder ou o vereador Marcos Stodd que tem mais conhecimento desta área que possa me explicar mas eu estou vendo prejudicado esse item no substitutivo eu peço a reserva do meu tempo e essas são minhas palavras obrigado presidente o tempo de vossa excelência será preservado na continuidade da discussão do projeto o vereador delegado Wilson Damasceno dispõe de 20 minutos bom presidente eu pedi a palavra porque eu vejo nesse projeto na minha visão o demérito nesse projeto com relação à atuação do secretário do meio ambiente e limpeza pública que é o Vanderlei Doce porque eu tenho profundo apreço também o demérito por parte do secretário na pessoa do secretário de planejamento urbano que é o José Antônio de Almeida que é um engenheiro capacitado tem uma tem uma trajetória e uma carreira brilhante na própria secretaria tirar essa fiscalização sobre a coordenação desses dois profissionais eu vejo como um demérito da atuação deles e eu falo isso por quê presidente aqueles que estão nos assistindo senhores vereadores porque na justificativa o que se apresenta aqui não é apenas a integração dos trabalhos por a integração dos trabalhos nós temos aqui a possibilidade e isso está sendo inclusive preparado que é a integração por sistema não a concentração né da coordenação do vínculo em uma única secretaria que não é a secretaria afim nós temos na secretaria da fazenda os fiscais de renda que é afim da secretaria agora secretaria do meio ambiente e limpeza público na secretaria da fazenda aliás fiscalização de meio ambiente e limpeza pública até dos conveniados com a prefeitura ligados à secretaria de meio ambiente e limpeza pública também sob o comando da secretaria da fazenda né publicidade sob o comando da secretaria da fazenda obras então veja aqui na justificativa de motivos página 13 aqui do documento que recebi aqui da pauta diz lá na justificativa otimização e padronização dos procedimentos fiscalizatórios até aí como foi bem vindo aqui pode ser expedida uma normativa não precisa de um projeto de lei vinculando concentrando numa única secretaria na minha visão agora onde eu onde eu quero dizer do demérito a esses dois excelentes secretários que eu não tenho nada a falar em relação a pessoa do Vanderlei e do José Antônio de Almeida melhoria da eficiência nos procedimentos de fiscalização com a utilização do sistema próprio de informática tá isso como disse já pode ser feito agora melhoria dos procedimentos melhoria da coordenação dos trabalhos melhoria então sabe é dizer essa câmara acolher algo expresso de que essa secretaria não tá andando bem que só vão passar se estiverem vinculados a fazenda que o objetivo que eu vejo de uma fiscalização não é unicamente arrecadatório não é só arrecadar é você ir lá vai notificar a pessoa vai dar um prazo pra ela regularizar vai dar depois um prazo pra ela se defender se ela não regularizar então o estudo tem que ser coordenado por quem está na pasta então não vejo condição da minha pessoa por exemplo antecipo meu voto aqui contrário por conta disso e peço a reserva do meu voto do meu tempo o tempo de vossa excelência será preservado obrigado continua em discussão o projeto o projeto de lei complementar número 12 de 2019 pede a palavra ao vereador Zé Cargos Albuquerque a dispõe por 20 minutos senhor presidente primeiramente cumprimentar aí os novos companheiros vereadores a vereadora professora Daniela cumprimentar aí a nossa população que nos acompanha e lembrar a vossa excelência que no final da votação desse projeto em primeira discussão que a gente possa estar fazendo aí aquele um minuto de silêncio conforme foi requerido por minha pessoa se puder após a votação a gente está fazendo aí em nome dessa casa de lei esse projeto de número número 12 que foi protocolado no ano de 2019 de autoria do executivo gostaria de apresentar algumas colocações de apresentar algumas colocações a respeito da propositura que embora tenha como fulcro a integração a otimização a eficiência dos procedimentos fiscais esses podem ser alcançados sem contudo desmantelar a gestão das secretarias envolvidas e os trabalhos que já vem sendo realizado por cada setor em área que não tange a administração tributária por exemplo na fiscalização de postura quando se refere a limpeza de detritos e lixos em terrenos ou mesmo retirar os alunos do trote em semáforo nos cruzamentos o que o secretário da fazenda teria a opinar ou perder tempo com algo que não é de sua seara arrecadatória isso geraria uma perca de tempo e prejuízo ao bom andamento da fazenda municipal quanto ao ato técnico de análise de um projeto ou acompanhamento de uma obra pela fiscalização de obra em suas diversas fases até o término o que a fazenda tem a oferecer se eles cuidam da vida financeira da administração quanto às feiras livres e sua organização aqui eu lembro do galete tá eu não sei por que galete mas eu me lembro da sua pessoa tem a oferecer quantas feiras livres e sua organização tais como conferências de metragem ou ainda retirada de invasores localizações e mapeamento das feiras dentre outras reivindicações que não deve ser tratada pela fazenda tendo ainda as parcerias com FATECS e ETEX no aprimoramento das boas práticas que são tão importantes para a minimização dos efeitos da pandemia e da proteção da saúde dos consumidores enfim eu vejo que o projeto em apreço trará um afogamento gradual das atividades fazendárias ao embolar com assuntos de trato entre normas que só dizem respeito a conduta do cidadão posturas feiras obras e não tem nada correlacionado com a arrecadação por fim gostaria de sugerir o melhor estudo das medidas pois deve sim haver subordinação à fazenda em tudo que for arrecadação controle e suporte porém isso tudo é possível se a propositura de lei do executivo em vez de turbinar a secretaria da fazenda e prejudicar as aplicações das normas de conduta as quais historicamente sempre foram estudadas e aprovadas por essa casa de leis nesse entendimento peço mais tempo com o intuito de deixar com a secretaria da fazenda tudo aquilo que diz respeito à arrecadação sem derramar um peso insuportável na sua fuselagem fazendária pois seria difícil a decolagem dos planos fiscais da administração tributária isso senhor presidente senhores vereadores e população eu tenho consciência e tenho aqui um apreço muito grande pelo nosso secretário da fazenda até porque não tem nada que diga contrário da pessoa dele ele é uma pessoa muito sensata no que se faz muito equilibrada nas contas públicas eu tenho realmente uma admiração muito grande por ele eu tenho certeza que esse projeto aqui teria que logicamente ter aí uma coordenação ter aí um novo secretário ter aí um grupo de servidores cuidando de Zair até falei há pouco com o secretário da fazenda e ele disse que a intenção é justamente montar um gabinete um gabinete para poder estar cuidando de toda essa seara aí mas eu ainda vou insistir com os novos colegas da forma que foi apresentado a sugestão e foi aprovada que nós vamos ficar só na primeira discussão hoje para que a gente possa nessa semana que a gente vai decorrer estar dialogando aí com o executivo estar dialogando aí com os fiscais estar dialogando aí com os servidores envolvidos aí nessa seara para que a gente possa buscar realmente uma melhor solução para o projeto se tiver que fazer dessa forma vamos fazer já criando esse gabinete um gabinete já com com algumas representação de outras passas para cuidar realmente dessa distribuição de fiscais relacionado aí com a arrecadação eu acredito que tudo relacionado a arrecadar tem que ficar com a fazenda realmente mas no tocante a um andamento aí um processo de obra de que forma que esse processo de obra tem que ser fiscalizado isso compete sim àquela fiscalização que tem além de ter o conhecimento na sua seara também tem o conhecimento prático também da sua fiscalização então eu peço aí aos novos companheiros que realmente nós possamos continuar com essa discussão buscar aí esse entendimento aí com todos envolvidos no projeto para que a gente possa melhorar até o projeto se for o caso com emendas que aí pode ser aberta em um prazo de emenda para estar apresentando nessa semana e segundo a discussão a gente está votando eu vou como líder do senhor prefeito já falei com o senhor Olevi que é o secretário da fazenda que está pilotando esse projeto não votarei contra vou votar favorável até para ter uma oportunidade de nós votar na semana que vem e estar discutindo melhor esse projeto então fica aí o meu comentário senhor presidente e tenho dito na continuidade da discussão do projeto pede a palavra o vereador Maurício Roberto que dispõe por 20 minutos presidente obrigado cumprimento também a todos os vereadores a nossa população que está nos assistindo nessa sessão inédita para a nossa câmara também serei bebe presidente até já corroborando corroborando com as palavras dos colegas que antecederam queria fazer duas observações até para colocar para os colegas para numa próxima semana já que vai ser discutido já que o projeto vai ser vai ter apenas uma discussão e a segunda provavelmente na semana que vem então queria fazer duas observações a minha visão a minha leitura a minha interpretação é que cada setor ele deve se aprimorar cada um na sua secretaria se aprimorar se qualificar e prestar o melhor serviço seja em favor da administração que é o caso dos fiscais ou outro grupo de pessoas seja em favor da população então cada um tem que utilizar de todas as forças de todos os mecanismos de todos os seus conhecimentos em favor da administração até porque eles foram contratados para isso e também em favor da nossa população a segunda observação que eu faço o projeto na sua justificativa no projeto original ele fala em otimizar e padronizar os procedimentos fiscalizatórios melhoria da eficiência nos procedimentos de fiscalização implementação no processo eletrônico e melhoria da coordenação com o objetivo de sanar alguma possível irregularidade tenho para mim também que esses objetivos eles podem ser cumpridos cada divisão na sua secretaria novamente falando de maneira que cada um se aprimore cada um se qualifica cada um preste um melhor um melhor serviço um sistema eletrônico pode congregar todos esses segmentos todas essas divisões todas essas chefias através de normatização de lei decreto resolução seja lá qual instrumento for apropriado de maneira que possa estabelecer os prazos procedimentos padrão transparência dos atos porém cada divisão na sua secretaria até para que ele pegue a expertise do secretário dos demais servidores e aplique em função da melhor prestação do serviço então eu penso para mim que é possível sim de maneira coordenada talvez até de um sistema eletrônico padrão englobar todos esses segmentos e aí fica a minha posição agora eu falei seriam só essas duas colocações em que pese aqui fala com o objetivo de sanar possíveis irregularidades não é tão claro assim a não ser que tenha alguns outros objetivos que não estão claros aqui no projeto não estão claros na justificativa portanto não dá para a gente dissertar falar um pouquinho mais a esse a esse respeito mas eu tenho para mim para finalizar presidente que cada divisão cada um na sua secretaria cada um com as suas expertise cada um com a sua experiência cada um com os seus contatos pode sim muito bem cumprir a justificativa que é otimizar a padronização implementação do processo melhoraria e melhor coordenação dos trabalhos por meio de um sistema eletrônico normatizado por lei decretos e assim por diante e acima de tudo deixando a transparência para que todos nós possamos ter conhecimento por ora são essas minhas palavras louvo aí a iniciativa do vereador Albuquerque também de fazer tão somente uma primeira discussão que nada impede e amanhã cada um de nós mudarmos de opinião mas hoje eu acho que essa luta é levando em consideração tudo o que foi falar tudo o que eu penso a esse respeito eu vou encaminhar meu voto em cima dessas considerações que eu já havia colocado e aí eu peço presidente para finalizar e a reserva do meu tempo o tempo de vossa excelência será preservado com a palavra o vereador Marcos custódica dispõe por 20 minutos senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores a população que nos assiste nós estamos discutindo um projeto que ele é iminentemente do poder executivo ele carrega nas suas intenções situações percebidas na dinâmica administrativa do poder executivo nós somos parte de um poder legislativo que somos instado por força da lei a nos manifestarmos em concordância ou discordância na prática é isso que nós estamos fazendo aqui eu estava vendo o projeto a densidade as profundas transformações alterações realocações de atividades então para mim esse projeto ele decorre de uma análise técnica bastante acurada bastante elaborada o que ele vai reorganizar remodelar consideravelmente o sistema a interpretação que faço é que há uma intenção do poder executivo de concentrar numa pasta como se fosse um quartel general um fórum central dessas questões de notificação essas questões de aplicação de multa gerenciamento dessas notificações num lugar único numa central um órgão mais pontual elaborado especificamente para dar uma melhor condução aos apontamentos as notificações a aplicação das multas o recebimento a reincidência concentrando num lugar só o vereador Albuquerque fez a questão de ordem pedindo que fosse votado em duas sessões então e foi e prevaleceu o seu pedido só o melhor juízo ele conseguiu que fosse votado hoje em primeira semana que vem a primeira questão antes de manifestar meu voto depois só confirma o final se votar se reivindicar o arquivo a hoje não teremos uma segunda chance na semana que vem eu queria continuar presidente mas queria ouvir a resposta dessa questão de ordem primeiro se votarmos desculpa vereador custódio não consegui ouvir novamente a sua questão de ordem vossa senhora você me ouve agora 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 escuto por favor eu faço a sua questão de ordem a questão a questão de ordem é se nós votarmos hoje em primeira discussão e se tiver voto sete votos contrário ao projeto do mérito não há segunda chance para que volte a semana que vem procede correto vai ao arquivo o projeto se tivermos sete votos contrários ao projeto pois bem então dando sequência então eu já pedi na reserva do meu tempo eu imagino que essa seja uma matéria bastante elaborada tecnicamente pela secretaria pelo poder executivo e que se nós votarmos favorávelmente hoje eu encaminho meu voto já favorável pedindo a reserva do meu tempo eu voto favoravelmente ao projeto como está e torcendo para que a semana que vem ele possa voltar e termos nesse meio tempo um espaçamento de tempo suficiente para equacionar essas questões pendentes essas dúvidas que são pertinentes e justas que alguns vereadores aqui muito com propriedade elaboraram então eu voto favoravelmente ao projeto pedindo ou torcendo ou esperando que ele seja pelo menos aprovado hoje para que ele volte a semana que vem em segunda discussão porque acho que o projeto é do poder executivo ele conhecedor da sua dinâmica operacional sabe o que precisa mais do que a gente embora a gente tenha condição de fazer uma análise mas contudo ela é uma análise mais paralela a nossa então como um projeto é do poder executivo e há um ordenamento um esquadrinhamento densamente posto nessas páginas todas que compõem um longo projeto eu creio que seria prematuro demais sepultá-lo agora de uma forma cabal para que a gente não tenha oportunidade de voltar a semana que vem razão pela qual seu presidente eu encaminho meu voto favoravelmente fora não ter cipo porque depois a nossa silência vai fazer a chamada e eu voto favorável votarei favoravelmente e na esperança de que no meio tempo a gente tenha tempo suficiente para equacionar algumas dúvidas tempo de vossa excelência será preservado o projeto continua em discussão não havendo vereadores inscritos consulta a reserva de tempo vereador Luiz Eduardo Nardi dispõe de nove minutos eu discordo de que haja estão fazendo uma confusão entre união coordenação com concentração absolutamente clara esse projeto jamais se houvesse se houvesse um estudo tão delicado um plano houve nada isso aí é uma decisão tomada concentradamente pelo secretário da fazenda em total desrespeito aos demais secretários que tem a sua própria fiscalização nós ficamos com este projeto vou repetir desde abril do ano passado eu já li e reli este projeto com que pretensão meu caro vereador Marcos Custódio e vereador José Carlos Albuquerque de encontrar meios que a meu ver pudessem mudar esse projeto ter outro objetivo senão o de concentrar agora nós vamos fazer que tipo de mudança que pode ser feita nesse projeto na minha opinião e respeito como sempre a opinião de todos mas quem lê este projeto meu prezado vereador Maurício Roberto quem o lê percebe que ele não é passível de uma emenda para melhorar é impossível se fazer uma emenda porque ele abrange todas as secretarias e os seus respectivos fiscais não há como agora o vereador Albuquerque sugeriu de se criar após isso um outro centro ou uma secretaria especial eu acho que não é o momento mais disso de se construir isto e eu vou repetir alguma coisa com absoluta clareza tem sim restrições de secretários é evidente que tem o secretário de certa forma está sendo colocado de lado naquilo que ele diz respeito os fiscais são braços de uma secretaria eles não tem que se reportar secretaria da fazenda coisa alguma não há nenhum projeto não há nenhum plano não há nenhum instrumento de natureza de informática de natureza a agilizar de natureza a se criar qualquer coisa e nem seria mais nesse instante nós estamos praticamente com mais estamos entrando no quarto mês aqui do ano vem as eleições aí este projeto ele já deveria ter sido guardado e que se aguardasse no futuro se alguém imaginar que tenha eu tenho sérias dúvidas sobre como como foi estudado se algum vereador acompanhou isso eu não acompanhei confesso que não e não vejo meu caro empresário vereador Albuquerque que tipo aqueles que não concordam com o projeto sob a égide de se retirar das secretarias específicas os seus fiscais como é que qual é a alternativa qual é a solução que vai se encontrar em uma semana com todo o respeito que eu tenho é claro por vossa excelência e pelas suas colocações criasse um novo grupo uma nova secretaria um novo centro eu não acho isso não vai aperfeiçoar coisa alguma isso no passado era uma maneira de concentrar no secretário da fazenda eu quero dizer aqui que as divergências que eu sei que eu tenho com o secretário da fazenda elas são de natureza pessoal tem nada a ver com a minha atividade administrativa aliás com a minha atividade parlamentar absolutamente tem nada a ver não é porque ele é o autor do projeto e é ele o autor do projeto nós sabemos disso que eu estou votando estou votando porque eu acho o projeto destituído de qualquer objetivo maior nesses tempos nós já estamos preocupadíssimos e mais ainda o senhor secretário o senhor prefeito como enfrentar as dificuldades do momento que nós estamos vivendo do ponto de vista econômico agora vamos criar um novo mais uma uma burocracia qualquer o senhor tem que notificar tem que aguardar a nota a volta da notificação tem que autuar tem que multar tem que justificar para quem o secretário da pasta não há absolutamente nenhuma necessidade nenhuma necessidade de se retirar de cada secretário a autonomia que ele tem agora se o secretário da fazenda acha que os secretários através de seus fiscais não são competentes não são capazes aí é outra questão eu não acho eu acho que o secretário de planejamento secretário de serviços urbanos enfim todos os secretários secretário de obras todos tem competência equilíbrio para poder administrar os seus fiscais fiscais não vejo isso não vejo absolutamente nenhum objetivo de de união nós estamos confundindo união com concentração nós estamos confundindo planejamento com excesso de burocracia para termitar uma autuação qualquer dessa natureza não é preciso isso isso não existe em nenhum lugar ninguém ninguém estão inventando na roda isso é bobagem isso não vale a pena e por favor leiam esse projeto e me mostrem onde que ele pode ser aperfeiçoado que ele pode ser melhorado que ele valorize o trabalho do secretário e sobretudo dos seus fiscais que são seus braços não vejo repito não vejo razão nenhuma para que isso aconteça agora em uma semana o que que se pode por favor leiam o projeto leiam a exposição de motivo com cuidado eu sei que os senhores fizeram mas tenham uma olhada o que que pode ser feito para mudar essa verdadeira concentração errada essa concentração que traz só prejuízo à prefeitura só traz um descrédito da população no secretário nos fiscais agora vai ter um fiscal dos secretários o fiscal do secretário vai ser o secretário da fazenda mas que bobagem isso não vamos perder tempo com isto o secretário da fazenda tem aí uma importância fundamental nesses momentos que foque nas questões lá de o que fazer o que fazer com os recursos que chegam ou do estado ou da união enfim não vejo razão nenhuma para isso e mantenho a minha disposição e vou estar contra o projeto ainda que respeitando como sempre o fiz o voto de qualquer um dos vereadores muito obrigado senhor presidente reserva de tempo gerador cícero que dispõe na reserva de tempo de 16 minutos eu não queria nem estender mais porque esse projeto vai ser votado em primeira e deve voltar na próxima semana e eu creio que deve ser aprovado em primeira eu mais uma vez eu afirmo respeito as opiniões contrárias também como disse o vereador Nardi sou mais de pensamento da palavra do vereador Marcos Tódio e eu já tenho essa ideia nós temos um prefeito municipal nós temos uma administração pública municipal a qual eu dou todo o crédito e tenho toda a confiança tanto no prefeito como seus técnicos secretários e só quem sabe o interno dessa máquina ou quem está dentro dessa área e os secretários é que reportam e tendem a achar a melhor solução de padronização eu tenho minhas dúvidas de ausência de secretário nessa discussão eu tenho minhas dúvidas e eu não creio quero crer que não foi feito de forma aleatória a gosto de apenas um então nós estamos falando de uma máquina pública nós não estamos falando de uma pessoa que toma as decisões e ele fala escreve assina eu quero crer que nós estamos falando de um ato do executivo a qual tem que passar por essa casa essa aprovação de uma mudança de lei que eu não estou vendo tempestade eu não estou vendo nada corruptível também não estou dizendo que alguém disse isso isso é a opinião do vereador Cícero e demais eu confio na administração pública que aí está e vem conduzindo seus trabalhos tanto secretário da fazenda secretário de obra secretário de serviços urbanos não dá não dá para mim ou ficar medindo se esse acha ou aquele acha que não participou não teve decisão própria eu creio que cada secretário é o homem de confiança do seu prefeito se ele viu algo nesse projeto que foge da sua demanda da sua secretaria ele tem todo um respeito e uma uma liberdade para tratar com o executivo eu não vou aqui e respeito a opinião de cada um não vou polemizar nada e eu não estou vendo tempestade a ideia do do vereador Albuquerque de um futuro também creio que dentro de uma semana você não consegue mudar nada que eu não estou vendo polêmica para se mudar nada aqui mas também pensar em algo novo num momento desse também temos que tomar certo cuidado porque quem está aí de fora vai achar que a câmara está apontando para o seu prefeito que seja aberto outra secretaria então é um cuidado que nós temos que ter porque a imprensa aquela que tem a boa a boa a boa voz que ouve a opinião de cada vereador e faz um resumo de tudo isso agora tem aquela que ouve uma ideia e trata como afirmação então eu tenho eu tenho no momento de pandemia de forma não dá nem para se pensar em criar nada eu também acho eu acho correto agora esse projeto eu não estou vendo tanto essa polêmica de não votarmos então essa é a minha opinião fica aí dado minha reserva de tempo encerro por aqui e votarei obrigado presidente reserva de tempo vereador damasceno que dispõe de 16 minutos presidente declino presidente vou votar o projeto presidente declino vereador vereador Maurício Roberto dispõe de 15 minutos presidente para otimizar o tempo declino o tempo de reserva vereador Maurício declinou só um minutinho gerador Marcos custódia dispõe de 14 minutos na reserva de tempo senhor presidente eu vou fazer uso sim rápido mas vou fazer uso só para reafirmar minhas posições poder executivo poder legislativo cada um sabe das suas entranhas cada um sabe das suas necessidades poder executivo desenvolve um projeto amplo denso complexo entendendo ser o melhor para sua administração requer via projeto de lei uma ferramenta operacional ele quer uma ferramenta operacional que a câmara lhe permita para que ele possa desenvolver melhor a sua atividade executiva fiscalizatória controladoria e tudo mais não é um projeto como já ouvimos recente é um projeto que está aqui na casa há um ano mas que foi bastante elaborado e trabalhado então não é também a meu sentido uma aventura o que a administração pública está pedindo é uma ferramenta para a câmara poder executivo está pedindo uma ferramenta operacional para talhar o seu desenvolvimento operacional eu acho que negar essa ferramenta para que eles aperfeiçoem seu trabalho peritoriamente acachapantemente eu acho que não é pelo menos na minha visão e naquilo que me compete que é meu único voto eu acho que não é o caso de votar negativamente ou contrariamente nem agora e nem depois então eles estão pedindo uma ferramenta eu acho que essa casa pode não de forma subserviente porque não há essa subserviência há essa consonância essa harmonia mas empresto aqui empresto não hipoteco aqui meu voto no sentido que darei com meu voto a ferramenta que a administração precisa para desenvolver um trabalho amplamente complexo que está para além da compreensão da maioria de nós que está aqui na qualidade de vereador vendo isso um pouco de fora então eles estão pedindo uma ferramenta e eu voto favoravelmente pela minha ferramenta pela ferramenta para que eles possam desenvolver melhor seu trabalho de fiscalização na cidade de Marília encerramos assim a reserva de tempo e encerramos portanto a discussão e passamos a votação substitutivo ao projeto de lei complementar número 12 de 2019 que modifica a lei complementar número 11 de 1991 transferindo para a secretaria municipal da fazenda as unidades divisão de fiscalização de obras divisão de publicidade divisão de mercados feiras de fiscalização divisão de fiscalização de posturas meio ambiente de limpeza pública divisão de fiscalização de serviços conveniados da secretaria municipal do meio ambiente e de limpeza pública e divisão do meio ambiente bem como extinguindo funções na secretaria municipal de planejamento urbano e da outras providências mencionado o projeto vem formado por 10 artigos os vereadores que são favoráveis ao substitutivo ao projeto de lei complementar número 12 de 2019 responderão sim e os contrários responderão não o presidente vai ser votado artigo por artigo sem áudio presidente está sem áudio vai ser votado o projeto como são votados todos os projetos simplesmente por por conta de ser uma sessão remota nós não podemos fazer aqui os vereadores que são favoráveis permaneçam como se encontram nós vamos ter que fazer a chamada nominal de cada vereador não será por artigo será o projeto como um todo em primeira discussão está compreendido vereador Cícero do Serraza sim vereador Danilo da Saúde não vereador João do Galete sim vereador João do Barco sim vereador Buquerque sim vereador José Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardi não vereador Márcio Custódio sim vereador professor Mário Coraine Júnior sim vereador Maurício Roberto vereador 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 professora Daniela sim vereador delegado isso está na cena não projeto foi aprovado contra quatro votos quatro 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 cinco votos segundo segundo item questão de ordem vereador José Luiz Queiroz presidente eu gostaria de justificar o voto a excelência dispõe de três minutos para a justificativa do voto obrigado presidente eu ouvi atentamente todos os colegas vereadores também tinha muitas dúvidas a respeito desse projeto ainda tenho uma outra dúvida por isso que hoje de manhã conversei com o secretário da fazenda para tentar esclarecê-las mas acho que é importante a gente deixar alguns pontos claros em primeiro lugar não está se criando nenhuma nova secretaria nenhuma nova estrutura que vá ocorrer ocasionar despesas novas pelo contrário na verdade o poder executivo poderia extinguir duas três quatro secretarias que praticamente tem 90% dos seus recursos como folha de pagamento mas não se cria nenhuma estrutura nova nenhuma secretaria não se cria despesa com esse projeto segundo lugar foi o prefeito que mandou o projeto e aqui eu concordo absolutamente com a explanação do vereador Marcos Custódio eu não acredito que nós eu pelo menos jamais ocupei um cargo no poder executivo municipal não conheço a fundo como funciona a máquina pública aqui do município as suas secretarias mas acredito que lá o prefeito seus secretários e principalmente os servidores conheçam essa máquina e essa junção uma uma aglomeração da fiscalização de todas as pastas junto à secretaria da fazenda me parece pelo que está escrito aqui na justificativa do projeto que serve principalmente para desburocratizar e não burocratizar para desburocratizar porque isso vai ficar centralizado na secretaria da fazenda com todo respeito quem pense o contrário mas acredito que venha para desburocratizar padronizar procedimentos quem não pode ser penalizado é o contribuinte o processo ele seja o processo jurídico ou seja o administrativo a capa ele não tem capa ele não tem foto então essa padronização é bem-vinda e me parece que é um dos objetivos pelo que está escrito inclusive aqui na exposição de motivos com essa descentralização fica mais difícil essa padronização e muitas vezes quem é penalizado com isso é o contribuinte então o projeto pelo que o secretário expôs para nós aqui até o presidente estava junto o vereador Maurício vem no sentido de aprimorar a gestão da fiscalização e quando eu falo fiscalização não falo autuação não é multa não que dentro da fiscalização está orientação eu sou auditor fiscal todos sabem mas dentro da atividade fiscalizatória está a atividade de fiscalização então tem uma postura independente todos sabem que eu acho que para a gente ajudar o governo a gente deve criar boas leis e fiscalizar o poder executivo e só não servimos com todo respeito para governar junto mas quem sabe a máquina quem detém a sabedoria da máquina pública municipal é o prefeito e seus secretários e acredito que isso vai trazer benefícios e ganhamos uma semana se for necessário para aprimorar discutir o projeto questão de ordem vereador Albuquerque presidente eu gostaria de solicitar de vossa excelência que fizesse uma consulta autorenária para que esse projeto seja retirado do regime de urgência vou submeter a votação requerimento verbal formulado pelo vereador abuquerque que solicita a retirada do regime de urgência os vereadores que concordam como líder claro do prefeito os vereadores que concordam com o requerimento verbal formulado pelo líder do senhor prefeito para retirada do regime de urgência do mencionado projeto permaneçam como se encontra aprovado questão de ordem vereador Luiz Eduardo Nardes é justificativa de voto senhor presidente justificativa de voto eu me permito discordar de algumas questões que foram colocadas e eu quero verificar quais as mudanças que estão sendo apregoadas neste projeto quando ele voltar para a segunda discussão o que que vai ser feito porque inclusive com respeito ao vereador Albuquerque ele iniciou a sua fala elencando uma série de razões que de certa forma eram contra o projeto posteriormente levantou essa questão de que o projeto pode ser aprimorado então quero deixar bem claro aqui eu faço questão é claro respeitando a todos verificar o que vai ser mudado nesse projeto em uma semana não sei o que vai ser mudado me permita discordar com o apreço que tem ao vereador Marcos Custódio e ao vereador Zé Luiz porque eu não acho que pelo fato de ter sido um projeto um projeto elaborado pensado pelo executivo como ferramenta isso ou aquilo nós não possamos discuti-lo não senão a Câmara ele podia até fazer por decreto faça por decreto não tudo bem é uma ferramenta estudar mas nós temos sim temos sim que nos debruçarmos sobre o projeto para poder entender ou senão nós vamos simplesmente vou repetir faz por decreto se não há necessidade de apreciação dos vereadores porque é uma ferramenta porque é isso porque é aquilo porque vai isso vai burocratizar mais vai burocratizar vai criar um imenso trâmbito diferente vereador Zé Luiz tem razão o fiscal não é um fiscal para notificar é de fato ele tem o papel dele mas afeto a secretaria dele isso vem sendo feito já desde que existe procurem uma prefeitura onde o secretário da fazenda tem esta concentração eu não estou dizendo nem de poder de de atividades de cuidar de tudo de deixar praticamente de lado o secretário e os seus respectivos fiscais concordo vamos melhorar a ferramenta vamos melhorem cada secretaria melhora a fiscalização para que criar mais uma instância mais um ambiente para que se demore mais para que se leve mais tempo como se o secretário da fazenda não tivesse outras proposições criar como disse o vereador Cícero aqui entre nós criar uma outra uma outra secretaria disse bem o vereador Jair tinha mais é que diminuir criar uma outra secretaria ou um organismo de controle já 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 vão criar um conselho só faltava essa então só perdão só concluir está concluído e respeito a posição de cada um dos vereadores obrigado não havendo quem queira mais fazer justificativa de votos só esclarecendo o plenário só esclarecendo o plenário com a devida vênia a manifestação dos vereadores com o pedido feito pelo líder do seu prefeito da retirada do regime de urgência esse projeto não sobrestar não vai sobrestar mais a pauta de segunda-feira e esse e esse e esse projeto só entrará na pauta novamente se tiver os pareceres ele estava sobrestando a pauta porque não havia pareceres portanto pedido do líder do seu prefeito nesse momento ele praticamente enterra esse projeto vamos para o segundo item da hora do dia que é a primeira discussão do projeto de lei número 15 de 2020 da prefeitura municipal autorizando a prefeitura municipal de Marília a se associar e a contribuir para com a Mitesp associação das prefeituras dos municípios de interesse turístico do estado de São Paulo a substitutivo dispensado que foi a leitura do projeto e da sua justificativa secretaria me informa que não há substitutivo dispensado que foi a leitura do projeto bem como dos seus pareceres está em primeira discussão o projeto de lei número 15 de 2020 com a palavra questão de ordem vereador Albuquerque senhor presidente eu assim só para me recapitular eu sei que é matéria vencida mas o seu pronunciamento aí o senhor falou que esse projeto está enterrado ele quer dizer que os nossos vereadores que são nas comissões não são capazes de fornecer pareceres daqui 15 dias esse projeto votar em votação vereador nós estamos no segundo item da hora do dia o projeto de lei que nós estamos discutindo é o 15 de 2020 da prefeitura municipal está em discussão o projeto de lei número 15 barra de 2020 não havendo vereadores inscritos encerra a discussão e passamos a votação do projeto de lei número 15 de 2020 que autoriza a prefeitura municipal de marília a se associar e a contribuir com a amitesp associação das prefeituras do município de interesse turístico do estado de São Paulo mencionado o projeto vem formado por três artigos os vereadores que são favoráveis ao dia de lei 15 barra 2020 responderão sim aqueles contrários responderão não ou dar início ao processo de votação vereador cícero do ceasa sim vereador danigo da saúde não vereador o senhor queiroz sim que é o presidente que é o presidente do ar dunardi dois dois sim vereador marcos custódio sim 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 vereador mario coraine júnior sim vereador maurício alberto sim vereadora professora daniela sim vereador milso damasceno sim vereador damasceno sim aprovado em primeira discussão contra um voto conforme requerido e deliberado pelo plenário está em segunda discussão o projeto de lei número 15 barra 2020 e a palavra o vereador albuquerque e a dispõe por 20 minutos quem são por aí presidente são me aceito são liberou do nardi é isso parabenizar aí o executivo dispõe de 20 minutos vereador desculpa quero usar essa palavra aqui nesse momento parabenizando aí o nosso prefeito daniel alonso parabenizar aí todos os secretários envolvidos aí no planejamento aí no desenvolvimento dessa mais uma opção é para que os nossos moradores possam transitar aqui na nossa cidade se locomover na nossa cidade através de uma ciclovia as margens da ferrovia é mesmo que o trem possa voltar aí igual nós estamos ouvindo aí mas essa ciclovia ela vai dar a oportunidade de estar ligando aí todos os nossos bairros principalmente os nossos os nossos trabalhadores né que possa estar fazendo o seu deslocamento aí utilizando aí uma discreta utilizando aí um veículo leve aí até mesmo uma discreta motorizada né se for no caso aprovado aí a utilização da discreta elétrica aí nessas vias nessas ciclovias eu digo que hoje a nossa cidade é cortada por essa via férrea de norte a sul e vai possibilitar realmente vereador João do Bar para que as pessoas possam se locomover e possa fazer uma saída para cada região da nossa cidade olha eu vou no Palmital então numa certa altura lá do cruzamento lá no Palmital eu vou fazer a minha saída para entrar para acessar o Palmital eu vou lá na Santa Tomieta então lá eu vou ter lá uma via de acesso para Santa Doneta que tem ali o distrito industrial onde várias pessoas que trabalham no distrito industrial nas várias empresas que tem lá possa realmente ter o seu deslocamento mais rápido e numa situação que eu quero falar para a nossa população que a linha férrea nossa aqui ela é nivelada ela não tem subida e descida então as pessoas não vão ter tantas dificuldades de transpor da região sul para a região norte diretor Buquerque nós estamos discutindo projeto 15 de 2020 que autoriza a prefeitura municipal de Mariga a se associar e a contribuir com a Amitesp não é o projeto da Rumo eu peço desculpa essa minha confusão no sentido mas então quero parabenizar o prefeito Daniel por estar buscando esse convênio com as demais prefeituras com os demais municípios acho de uma suma importância vai tratar de vários outros assuntos também como o próprio nosso ateu sanitário que precisa dessa associação que precisa estar conveniado com os municípios para estar buscando esse progresso para a nossa cidade mas não deixa aqui senhor presidente a gente logo mais vamos estar votando esse projeto para ciclovias que eu também vou voltar a falar meu voto é favorável presidente com a palavra ao vereador Luiz Eduardo Nardi que a dispõe por 20 minutos presidente Vossa Excelência já fez a correção o eminente vereador Albuquerque eu não estava entendendo a questão do a inversão que o Vossa Excelência fez a gente ocorre com isso por isso que eu havia feito a questão de ordem porque eu não estava entendendo a questão da ciclovia aí com a Vossa Excelência inverteu aí um pouco a a questão mas o presidente já o alertou eu só ia fazer uma questão de ordem dizendo que ciclovia diz respeito ao o próximo projeto eu acredito não é enquanto a esse projeto que nós votamos eu ainda nós vamos ter aí a segunda discussão não é? o projeto vencido? está em segunda então já está ainda tem a segunda discussão não esse projeto está em segunda discussão perfeito com a palavra o vereador Cícero do SEASA que dispõe por 20 minutos eu quero apenas parabenizar o executivo e que esse projeto seja aprovado eu acho que os vereadores sabe da importância de Marília ser uma cidade turística e nós que ouvimos e conhecemos muitas pessoas que estudam nessa cidade e são diversitários que vêm de outros estados e e e ver Marília assim como uma linda cidade uma cidade com potencial é universitários que conhecem a cidade que vive por exemplo Mato Grosso Amazonas Goiás que estudam aqui em Marília que vê a potencialidade de uma cidade turística Marília para o futuro e agora ainda mais que nós estamos vendo aí se Deus quiser será concluído o tratamento de esgoto da nossa cidade que isso vai dar um norte ainda maior é uma potencial maior para a nossa cidade que possa utilizar dos nossos vales na questão turística da nossa cidade esse esse projeto vem somar as prefeituras as regiões e tem que se incrementar o potencial turístico de cada cidade então com certeza o destaque da nossa cidade em razão da nossa região e de larga escala de de região Marília se destaca pelo potencial no ramo industrial alimentício metalúrgico e também no turístico então eu parabenizo a administração e que de outras administrações também que sabe a importância da nossa cidade em ter esse potencial e esse e essa questão é desse destaque da nossa cidade de ser essa instância esse potencial turístico em nossa cidade então todo o projeto tudo que vir a beneficiar a somar nessa questão da nossa cidade essa importância eu serei sempre favorável então cumprimento toda a administração o esforço dos seus técnicos e e esse projeto ser ser aprovado por essa casa essas são minhas palavras com a palavra o vereador delegado Luiz Damasceno que dispõe de 20 minutos presidente eu quero falar nesse projeto agora em segunda discussão é também para cumprimentar a prefeitura municipal pelo encaminhamento dele da professora prefeita Daniel mas de uma forma muito especial e particular cumprimentar o sindicato dos bares e restaurantes similares de Marília na pessoa do presidente Simval César Grupo que teve ele e todo o pessoal que envolve o sindicato também na pessoa do atual secretário da saúde o Cassinho cumprimentar eles esses dois eu não me recordo agora o nome dos funcionários lá também extensivo a esses funcionários da Secretaria de Turismo Desenvolvimento de Marília pelo trabalho pela dedicação que tiveram para que Marília fosse incluída pelo governo do estado como município de interesse turístico que agora dá mais esse complemento que essa casa nesse momento aqui pelo que eu vi na primeira discussão aprova que é essa inclusão inserção da prefeitura de Marília na associação de municípios considerados de interesse turístico então quero deixar aqui os meus cumprimentos a prefeitura mas de uma forma muito especial ao sinicato dos hotéis bares similares na pessoa do Cival e o secretário Cassinho enquanto era secretário do desenvolvimento e turismo de Marília é isso presidente pede a palavra ao vereador Luiz Eduardo Nardi e a dispõe por 20 minutos presidente eu votei favoravelmente e o 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 Damasceno roubou o meu discurso na realidade eu acho que realmente houve um trabalho foi montado com diversas audiências de vossa excelência a te a te recordar um plano municipal de turismo que nós não tínhamos com o com o próprio cacho quando estava lá confesso que vi poucas ações não vi assim uma dedicação maior não não deles mas do prefeito em executar aquilo que foi efetivamente planejado não vi mas vamos dar um crédito porque a cidade deu passos deu um passo deu um passo quando se tornou uma cidade de turismo depois deu um outro passo quando fez seu próprio plano de turismo como bem disse o vereador Damasceno com um trabalho intenso do do Simval do próprio secretário Cássio e de outras pessoas também né tem esse esse participou muito esse rapaz aí que era lá da não me lembro o nome hoje é assessor do do vereador Mário Coraine que é lá do Univem não me lembro o nome dele Ivan mas também deu uma contribuição importante não é agora eu não sei bem a razão vou votar favorável já votei uma vez mas como é por que vai ser feito um aporte de recursos para este para este Marília vai aportar recursos para esse para essa para esse grupo que está se fazendo não é para essa associação que está se fazendo de municípios não é eu não entendi bem a que se destina e Marília é uma das cidades que mais contribui neste através desse projeto eu gostaria só de entender qual é o critério para Marília colocar tanto a outra cidade que nós não sabemos quanto para formar uma espécie de fundo pela minha compreensão é essa nós estamos colocando recursos nisso eu não entendo bem essa questão mas vamos torcer para que haja transparência para que haja compreensão e que sobretudo que o turismo nosso que eu repito ainda acho pobre do ponto de vista de exploração acho muito pobre a não ser o turismo de negócio falando de outro tipo de turismo mas vamos acreditar que com esta associação alguma coisa melhore repito não entendi o critério que determina quanto tem que aportar cada município porque é um recurso do município de Marília e é um recurso da população de Marília o objetivo de contribuir aí tentar contribuir vereador Luiz Eduardo Donardi o vosso questionamento a Amitesp é reconhecida pelo governo do estado de São Paulo e possui um corpo técnico que segundo o governo do estado altamente capacitado experiente no que tange a capacitação e avaliação turística dos municípios no que diz respeito também assessoria para a elaboração e apresentação e acompanhamento dos projetos visando obtenção dos recursos do DADETUR e manutenção da cidade como MIT já que a lei estabelece esse ranqueamento então vai se fazer uma contribuição anual e o projeto que nós está discutindo e possivelmente deliberar é fixar uma contribuição anual para o exercício de 2020 de 6 mil reais esse é o objetivo e a minha fala é no sentido de tentar ajudar nessa nossa discussão bom não havendo mais quem queira discutir o mencionado projeto eu gostaria só de de enaltecer acompanhando as falas do vereador Nardi do vereador da Massena o presidente Simval toda a classe do sindicato dos hotéis bares e restaurantes da nossa cidade que aliás estão passando por um momento muito difícil na sua atividade econômica com essa pandemia e foi uma das atividades econômicas da nossa cidade mais afetadas por esse isolamento e quero cumprimentá-los que mesmo diante de toda essa dificuldade tem todos eles feito o possível o impossível para manter os nossos empregos empresas genuinamente marilhenses então vai aqui a minha saudação meu respeito ao sindicato os hotéis bares e restaurantes ao convenio Biro liderado pelo Gilberto que faz um trabalho exemplar na nossa cidade no sentido de que cada vez mais nós nos capacitemos para integrarmos o MIT e posicionarmos a nossa cidade turisticamente no nosso no nosso estado e cumprimentar o secretário de desenvolvimento econômico Nelson Moura que tem dado todo o suporte aí nessa nessa atividade do convenio Biro no trabalho da liderança que o Gilberto executa junto com outras lideranças da nossa cidade como também ao sindicato então com essas minhas considerações passamos questão de ordem vereador Luiz Eduardo Leonardo é só para fazer justiça eu havia me esquecido da citação do senhor Ivan Evangelista que é um grande batalhador pelo turismo em Marília eu havia esquecido esquecido o nome dele e estou nesse instante fazendo justiça também a participação que ele tem tido o Ivan tem sido importantíssimo e há muito tempo tem contribuído muito para o desenvolvimento turístico da nossa cidade muito bem lembrado vereador Luiz Eduardo Leonardo encaminhamos então em segunda discussão o projeto de lei número 15 de 2020 que autoriza a prefeitura municipal de Mariga se associar e a contribuir para com a MITESP associação das prefeituras dos municípios de interesse turístico do estado de São Paulo a votação será em globo na forma que foi vencida em primeira discussão os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 15 responderão sim e os contrários responderão não vereador Cícero do CEASA sim vereador Danigo da Saúde sim vereador vereador José Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardi sim vereador Marcos Custódio sim vereador Mário Coraíne Júnior sim vereador Maurício Roberto não vereador Maurício Roberto não vereadora professora Daniela sim vereador Wilson Damasceno sim contra um voto foi aprovado em segunda discussão vai a sanção antes porém questão de ordem vereador Maurício Roberto de maneira muito rápida justificativa de voto justificativa de voto o vereador a possui por três minutos obrigado presidente o primeiramente acho que é louvável a atitude do do município em buscar um corpo técnico para auxiliar mas na minha na minha leitura primeiro que o o recurso é pequeno acho que dá sim para investir mas todo recurso público da minha leitura da minha ótica tem que ser convenientemente investido acho que nesse momento teria outras outras finalidades uma delas por exemplo seria até qualificar o servidor da Secretaria de Trabalho e Turismo para que ele desse esse suporte para a Prefeitura de maneira permanente sem ter que investir esse recurso a longo prazo ou minimamente num prazo mínimo verificando aqui o site dessa associação espero não estar equivocado mas acabei verificando agora só tem três municípios associados a essa associação ela foi criada em 2015 eu creio que sim se ela está se propondo a fazer essa assessoria com o corpo técnico dela deve ter sim as suas qualificações as suas qualidades mas só tem três municípios respeito aí todos os vereadores as suas votações novo também a iniciativa do executivo vem buscar corpo técnico para auxiliar mas na minha leitura essa associação não vai trazer grandes benefícios aí para para o município pelo contrário eu acho que esse dinheiro ainda que mínimo poderia ser investido na qualificação de um dos servidores ou vários servidores daquela daquela secretaria que pudesse sim dar uma assessoria técnica para para a nossa para o nosso para o nosso município na questão do do turismo e relembrando na associação de 2015 e no site com essa atualização só tem três municípios três municípios bem pequenos diga-se de passagem vereador Maurício também também com o objetivo de auxiliar porque eu estou com o processo todo aqui inclusive tem um interno da secretaria municipal de desenvolvimento econômico em que ele cita que para representar a secretaria cita para representar essas prefeituras essa associação ela foi fundada em julho de 2016 e o objetivo é defender os interesses dos mites municípios de interesse turístico prestar assessoria em todas as etapas do convênio e ser o elo de comunicação entre a prefeitura e a secretaria estadual de turismo e Marília apresentou dois projetos que foram aprovados e está em fase de documentação para que assine o convênio no valor total de 395 mil 930 reais e 91 centavos isso em 2019 e a importância de nos mantermos no município de interesse turístico nos próximos anos a secretaria enxergou a necessidade da filiação a referida associação cujo valor anual em 2019 é de 3 mil reais 3 mil 720 reais e 59 centavos então só para complementar as informações solicitadas aí tentar ajudar nas informações questão de ordem vereador José Luiz Queiroz justificar o voto presidente justificativa de voto por 3 minutos vereador votei sim presidente mas eu gostaria de louvar aqui realmente a manifestação do vereador Maurício pois esse é um dos trabalhos do vereador você pesquisar investigar ir atrás das informações até porque votei sim e como é uma associação nada impede que você fique associado um dois anos e depois se desassocie este ano vai investir 6 mil reais e o valor é reajustado anual pelo INPC ou seja o valor é de aproximadamente 6 mil 6.500 reais por ano em 2021 mas essa associação nada mais faz isso está na exposição de motivos defender os interesses das cidades está o lobby ela vai tentar uma melhor articulação junto com o governo do estado para que Marília receba os recursos da Secretaria Estadual até até vai parar de receber as verbas até se tornar instância turística isso está no projeto também né então como é uma associação 6 mil reais em 2020 6.200 6.300 reais em 2021 nada impede de que não se dando resultados em 2021 2022 a prefeitura deixe a associação pare de aportar recursos públicos e aqui pouco importa se é um real ou um milhão de reais pare de aportar recursos públicos nessa associação se o retorno não vir né então eu gostaria que principalmente parabenizar essas informações que o vereador Maurício trouxe que no meu entender enriquecem o debate e traz o papel fundamental do vereador que é atrás dessas informações até porque é dinheiro público se passando por uma associação privada particular que óbvio vai defender os interesses de Marília junto a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo somente essa essa observação presidente antes de conceder a questão de ordem do vereador Luiz Eduardo Nardi eu queria submeter um requerimento verbal que necessariamente será de minha autoria tendo em vista que nossa ordem do dia o término se dará às 18h15 e eu faço um requerimento verbal para que nós prorroguemos por mais uma hora a nossa ordem do dia tendo em vista que nós ainda temos mais um projeto para ser apreciado e discutido os vereadores que concordam com a prorrogação da ordem do dia por mais uma hora permaneça como se encontra aprovado e assim será questão de ordem vereador Luiz Eduardo Nardi é justificativa de voto justificativa de voto vereador atento três minutos exato eu também quero aqui fazer uma observação na mesma linha do vereador José Luiz Queiroz mas do vereador Maurício Roberto realmente eu não entendi bem essa é uma empresa de lobby que junto ao governo do estado consegue recursos eu já votei favorável mas se é para conseguir recursos através de lobby eu acho que como o vereador Maurício Roberto coloca o ideal seria que nós pudéssemos oferecer através desse pessoal ou com o emprego dos recursos que não são significativos mas que são recursos do município investir na formação de quadros permanentes aqui através deste pessoal você falou a respeito de um projeto mas quem elaborou o projeto foi esse pessoal ou esse pessoal vai precisar vai fazer eu uso lobby na melhor expressão possível ou vai fazer fez um lobby para que esse projeto foi plantado porque se for isso eu eu prefiro que se invista na formação de servidores servidores públicos servidores que nós temos aí na secretaria servidores de carreira para que eles pudessem se aprofundar nessa matéria e elaborar os seus próprios projetos e cada município com a sua força política digamos assim se encarregue de convencer a secretaria de turismo do estado ou outro organismo qualquer de que o projeto é bom é viável e obter os recursos mas por enquanto vamos ficar do jeito que está muito obrigado passemos então ao terceiro item da nossa ordem do dia que é a primeira discussão do projeto de lei número 17 de 2020 da prefeitura municipal autorizando o município questão de ordem virador eu gostaria de me escrever para discutir o projeto autorizando o município a celebrar instrumento de autorização de uso de faixa de domínio com a rumo malha paulista S.A. para paralelismo em nível de ciclovia e da outras providências a leitura do projeto e dos seus pareceres foi dispensado pelo plenário e está em primeira discussão o projeto de lei número 17 de 2020 inscrito o vereador Zé Cargas Albuquerque dispõe de 20 minutos Sr. Presidente Srs. Vereadores nobre vereadora professora Daniela com muita honra realmente eu venho falar nesse projeto aqui através desses longos e mandatos aqui nessa casa de lei já passou aqui diversos vereadores fazendo essa solicitação isso aí fazendo ofício ao governo do estado fazendo ofício ao presidente da república fazendo requerimentos na pauta mostrando sim a condições que nós temos favorável aqui na nossa cidade para a utilização dos trilhos o vereador Cícero está aí acompanhando atentamente eu falo que a cidade hoje busca diferenciais a globalização gera uma disputa grande pelos mercados as ciclovias transporte público integrado áreas verdes no seu entorno hoje são consideradas diferenciais que qualifica a nossa cidade os centros das cidades precisa de um desenho que privilegia as relações sociais nos mais variados períodos do dia tomando esses espaços seguros e habitáveis daí nós vamos criar aqui na nossa cidade além desse espaço seguro e habitável nós vamos criar áreas verdes nós vamos criar áreas com planejamentos que as pessoas possam estar fazendo seus passeios podem estar utilizando para passeio e podem também estar utilizando para o seu trabalho para o seu deslocamento diário no seu dia a dia então através dos trilhos da ferrovia podemos interligar os extremos norte e sul da forma que eu já estava comentando naquele projeto anterior então fica aí o meu agradecimento fica aí o meu elogio a administração do nosso prefeito Daniel Alonso eu até acredito que é um projeto que em razão desse período da nossa pandemia aí essa quarentena não vai ser possível estar dando uma atenção assim muito especial debruçar em cima dele porque vai depender logicamente desses contatos a casa está aprovando aqui uma autorização do município com a malha ferroviária que arrumo esperamos que do outro lado lá através dessa parceria a gente consiga essa aprovação também por parte da rumo e daí vai trazer um benefício muito grande aí para o deslocamento para o transporte aí e até mesmo para o lazer nossa cidade vai ficar aí com várias regiões da cidade aí bem urbanizadas né bem projetada aí para o seu lazer então logicamente meu voto é favorável vou votar favoravelmente tenho aqui debruçado já por diversas vezes feito requerimento para nós criarmos essa ciclovia mas da forma que o prefeito Daniel está buscando criar essa ciclovia dentro de um planejamento de embelezamento das nossas áreas verdes da cidade vai ficar melhor ainda então nesse sentido aí eu falo que é louvável nós debruçar nós buscarmos recursos vereador Cício do SEASA vereador João do Parque se nós pudéssemos buscar recursos para estar ajudando o nosso município para contemplar essa obra aí logicamente que vai precisar de muitos recursos mas a cidade vai ter um ganho muito grande vai ter muito grande nós vamos ter diversos pontos aí que a cidade vai ser absorvida vai ser melhorado aí o seu o seu ambiente a sua localização e vai favorecer realmente por demais os nossos trabalhadores vai favorecer por demais a nossa população e vai buscar o seu lazer hoje nós só temos uma área verde o vereador Danilo da Saúde um bosque municipal nós queremos até fazer um novo bosque municipal lá na Represa Cascata mas está desenhado e faz muito tempo que se vem buscando ali a formação daquela área verde ali na Represa Cascata e ainda não temos eu acredito que esse desenvolvimento dessa ciclovia no trecho ferroviário que corta a nossa cidade nós podemos ao longo dela criar várias áreas verdes né vários lugares realmente para poder estar embelezando está atraindo aí a nossa população a fazer o seu passeio a fazer o seu transporte decentemente logicamente com segurança nossa cidade vem debatendo e nós precisamos oferecer para a nossa população também uma forma de segurança por que eu falo na forma de segurança porque lá nos trilhos vereador Galetti lá nos trilhos não tem os cruzamentos dos veículos essa ciclovia vai ser vai ser colocada de uma forma que as pessoas não vão correr o risco de serem atropeladas menos trânsito de veículos nós vamos ter alguns pontos aí que talvez corta os trilhos aí mas vai ser decentemente aí colocado os seus emplacamentos né para que as pessoas tenham a sua atenção redobrada mas nós temos um grande trecho dela e não tem nenhum perigo da pessoa ser atropelada então é uma região segura e logicamente vai trazer um benefício muito grande aí até mesmo da rapidez para o deslocamento aí somente dos nossos trabalhadores né aqueles que tem um potencial de renda menor que vai poder utilizar do veículo né do transporte das bicicletas para se dirigir às suas áreas de trabalho então quero aqui declinar o meu voto favorável senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora e dizer realmente que o nosso prefeito Daniel está está com as intenções muito boas para que nós possamos transformar e recuperar muitas vezes essa área que encontra hoje abandonada que encontra aí até o mato em algumas regiões crescidas e com isso aí nós vamos estar recuperando esse trecho da nossa cidade que vai trazer de volta aí para os moradores e para a nossa população então peço reserva do meu tempo aí e vou votar favorável tempo de vossa excelência será preservado com a palavra o vereador Cícero do SEASA que dispõe de 20 minutos eu antes de de tecer algum comentário a respeito desse importante projeto eu só queria dizer para os vereadores que no sábado à noite aconteceu um fato muito triste mais uma vez na zona norte da cidade onde seifou a vida de uma senhora de 60 anos de idade a dona Maria que morava próximo ao supermercado Cavacami e ela visitava uma pessoa no bairro Santa Antonieta e ao retornar para a casa dela costumeiramente ela passava pelo viaduto do SEASA e ela para antecipar ou para adiantar foi atravessar a rodovia próxima à estrutura metálica Brasil a qual está sendo construída a passarela que ajudará muito a nossa região da cidade mas a dona Maria infelizmente perdeu a vida dona Maria uma membro da horta comunitária participa também participava do sopão e a gente vai fazer muita falta e a gente vai sentir muita saudade da dona Maria seus familiares em plena véspera do dia das mães passou por esse momento tão triste então fica aí a a a comoção desta casa em nome de todos os vereadores os familiares da dona Maria que pela perda e pela passagem da sua morte num momento tão trágico que ocorreu na nossa cidade mais uma vez naquela naquele local mas voltando ao projeto e cumprimento o vereador Albuquerque pela bela explanação só para contribuir e para enaltecer a votação desse projeto eu desde 2005 eu vejo falar na questão do que fazer com a questão da ferrovia em nossa cidade naquela oportunidade iniciou-se a discussão de mobilidade urbana inclusive com a participação da Unesp e eu me recordo muito bem as audiências públicas daquela época falando sobre a questão da mobilidade urbana o plano e falava-se muito na questão que poderia acontecer com a nossa ferrovia que poderia ser muito importante de Lácio a Nóbrega e vem várias administrações né que vem passando aí teve o histórico do Laerte Rosseto né ex-vereador dessa casa que como secretário do planejamento desenhou o tão plano de mobilidade urbana da nossa cidade e sendo incluído a questão da ferrovia essa ferrovia da questão de dessas faixas dessa dessa facilidade que teria nosso povo principalmente os trabalhadores o mais pobre aquele das regiões norte e sul da cidade leste oeste que teria aí a facilidade de ir para as suas empresas na região norte da cidade onde se localiza o distrito industrial e também Lácio seria de uma eu creio que será concretizado e nós teremos aí a alegria de presenciar essa realização mas eu quero aqui parabenizar a administração por esse essa solicitação junta rumo e eu creio que terá o será favorável a cidade porque tem muita cidade no estado de São Paulo desde Campinas que já são beneficiadas por alguns trabalhos no entorno da ferrovia então eu acho que Marília será uma contemplada e que as administrações seja essa ou seja próxima que eles possam de fato concretizar esse trabalho no entorno da ferrovia teve um trabalho muito importante também do Conselho da Habitação aqui eu quero enaltecer o trabalho do Luiz Dias da Mariana que é presidente do Conselho da Habitação que em todas as audiências públicas e agora em 2019 as audiências públicas realizadas pelo secretário José Antônio em todas as comunidades e a exemplo também da Zona Norte que foi feito e falava-se muito dessa questão da mobilidade e principalmente da ferrovia então eu creio que a rumo deve dar essa autorização e não faz mais que obrigação também de dar os plenos direitos ao município de usufruir e cuidar do seu povo qualquer administração sabe o que facilitará a vida desse nosso povo no trajeto Lácio até Nóbrega que o quanto de bairros que serão beneficiados aqueles que têm a sua bicicleta que pode se locomover com mais facilidade mais saúde uma área plana bem localizada no centro da cidade a qual o vereador Albuquerque já pôde esplanar aí a importância desse projeto então eu cumprimento a administração e a gente sabe que no momento que nós estamos passando as concretizações desses projetos requer de mais tempo porque tem que aguardar aí o andamento desse projeto mas é mais um instrumento na mão do 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 conselho da habitação do do secretário de planejamento urbano que ele possa colocar em prática esse tão sonhado plano de mobilidade urbana da nossa cidade nesta extensão da ferrovia que se estende é e muitos que outras cidades também possam é também executar seus planos no entorno dessa ferrovia então todos os técnicos todas as secretarias todos o tudo que foi feito dentro de planejamentos audiências públicas possa sair do papel e ser de fato uma ser uma realidade na nossa cidade esse tão sonhado plano de ocupação e que possa ter essa essa via para atender nossa população essas são minhas palavras presidente obrigado uma palavra ao vereador Luiz Eduardo Nardi que a dispõe por 20 minutos o presidente senhoras e vereadores é fato que é louvável o que nós estamos apreciando é uma autorização aí um convênio da rumo não é no sentido de utilização desta faixa que é uma faixa que ela de certa forma pertence pertence à antiga FEPASA hoje pertence à concessionária nós já vimos vereador Cício colocou bem de projetos nós temos aí para dar e vender projeto que fez um jeito eu acho na minha modesta opinião o melhor projeto aquele que o Laerte elaborou que foi praticamente desde a elaboração daquelas daquele primeiro movimento de plano diretor que foi feito o plano diretor que aliás não chegou para nós para a revisão ainda a revisão que foi feita no caso de fato é um projeto interessante é um projeto que permite que essas concessionárias tanto ela como no passado a LL eles não dão a menor bola para o município vamos 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 pelo menos está se conseguindo aí que eles permitam a utilização dessa faixa de domínio para que se crie se crie esta ciclovia como bem colocou o vereador Albuquerque o vereador Albuquerque sabe há quantos anos se tenta estabelecer esta ligação houve inclusive tentativas de reformular utilizar a própria linha os próprios trilhos mas esse pessoal eles não não passa um trem aqui Marília aqui entre nós não passa um trem mas eles também não abrem mão de nada não tem se bobear a prefeitura que tem cuidado do mato que tem ao longo desta faixa se quer isso fazem então eu acho bom a gente entender mas é preciso também entender que esse projeto simplesmente a concessionária hoje arrumo ela autoriza a utilização ela não vai botar um tostão na obra a obra sim que é importante que seja realizada porque já tivemos projeto que não falta bons projetos que foram feitos pelo Laete pela Mariana lá que trabalha com ele não é então o que nós agora precisamos nos preocupar é primeiro que haja uma agilidade e eu repito eu sou muito cético a respeito não contra a privatização que foi feita eu achava a FEPASA ótimo como achava a Companhia Paulista agora eu estou me referindo ao Mário que nós aqui conhecemos bem essa questão de Companhia Paulista e dando estrada de ferro mas essas concessionárias elas senhor presidente elas são loucas para achar pelo em ovo elas não têm e aqui entre nós a ANTT a agência essas agências reguladoras precisam ser reformuladas porque elas não fiscalizam coisa nenhuma sobretudo nos governos do PT não fiscalizam coisa nenhuma bom aí não é o caso aliás é o caso porque é o governo federal mas eu fico satisfeito porque vislumbro num futuro não tão próximo meu querido vereador Albuquerque mas não tão próximo porque não é uma obra simples e barata ela é ela nos facilita do ponto de vista de topografia porque ela se localiza justamente no espigão da cidade cidade de Marília todos nós sabemos ela é composta de dois espigões né o do peixe agua e peixe e o do do Sibirissá e este trecho projetado vereador Cícero é interessante porque ele realmente é ele contribui do ponto de vista topográfico para que essa obra seja executada e também para que seja uma ciclovia porque você não vai fazer uma ciclovia subindo e descendo que aí vira cross não sei o que que eles falam aí então é importante mesmo mas vamos ressaltar que o que nós estamos aprovando e eu tenho certeza que pela maioria de todos nós é uma simples autorização ou um convênio para a utilização da faixa de domínio que hoje pertence a rumo daí até até a execução vai um caminho distante mas que deve ser percorrido porque colocou muito bem há anos que nós falamos disso já foi feito esse projeto já passou por diversas administrações mas sempre esbarra não só no custo mas como esbarra também na bendita concessionária que só cria caso concessionária não dá uma contribuição para o município sequer cuidam dessas faixas eu já vi com servidores públicos esse pessoal que vem lá do presídio eu não tenho o termo mais elegante para falar os educandos cuidando daquela faixa que na realidade pertence à própria concessionária vou votar favorável eu gostaria até de de poder um dia ver essa ciclovia tão importante nós temos visto hoje sobretudo nesse instante aí de pandemia uma utilização maior de bicicletas em diversos centros urbanos São Paulo e nesses locais que seria muito mais complexo de fazer do que aqui Marília mas eu espero que isso realmente dê certo que no futuro nós possamos ter os trabalhadores com suas bicicletas nós vamos viver um novo mundo com suas bicicletas se locomovendo da zona sul para a zona norte com as suas intersecções com seus acessos claro vou votar favorável mas sem assim a compreensão de que da noite para o dia nós teremos uma ciclovia é claro é importante é um investimento alto é um investimento que tem que ser feito mas tudo tem que ter um início e essa essa faixa que geralmente era negada como sempre foi negado qualquer tipo de utilização dos trilhos que estão aí por onde não passa trem nenhum que nós pudéssemos fazer também essa ligação verdadeiro existência havia lá aquele projeto antigo do prefeito Salomão lembra-se que fazia uma ligação de Lácio a Nóbrega também não saiu do papel mas que também não seria autorizado pela concessionária então eu voto favorávelmente e sonho realmente poder ver uma ciclovia funcionando aqui em Marília para os trabalhadores que usam suas bicicletas que se locomovem de bicicleta seria muito bom para nós sobre todos os aspectos o aspecto também de urbanização que é importante isso traz a possibilidade de urbanização muito pouco cuidado em nossa cidade não estou dizendo por esse prefeito mas muito pouco cuidado com pouco planejamento não é? então eu vou votar favorável senhor presidente e peço a reserva do meu tempo o tempo de vossa excelência será preservado pede a palavra o vereador Marcos Custódio que a dispõe por 20 minutos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora nós estamos discutindo esse projeto seria uma permissão homologar que a administração assine esse convênio com a detentora da área tão cubiçada e tão estratégica na cidade de Marília obviamente que encaminhamos favoravelmente mas eu só queria fazer coro aqui as expressões que o vereador Cícero já usou e os demais também mas pontualmente o Cícero lembrando que se isso acontecer isso deriva além dessas questões de fundamento técnico do engenheiro tal do arquiteto tal do secretário tal isso deriva também do grande apelo popular e eu e o vereador Cícero somando-se talvez mais alguém acompanhamos muito de perto esse processo agora especialmente com essa questão do grande fluxo de moradores aqui para a zona norte especialmente no Montana Maracá Vila Nova Maracá Padre Nobre Atrieste Cabiquiel Cabiquioli e a gente vem falando disso nós produzimos requerimentos colhemos quase 8 mil 9 mil assinaturas da população e um dos itens fundamentais que se efetivaram traria qualidade de vida para os moradores aqui do Maracá Montana Trieste Cabiquioli e as adjacências seria a urbanização periférica da estrada de ferro gerando esse acesso gerando essa segurança gerando esta mobilidade urbana que é a grande palavra da ordem que é a grande palavra do momento gestão de mobilidade urbana então voto favoravelmente mas destacando que isso tem um grande apelo popular e especialmente para aqueles que mais desse sistema precisa e dependeria que a grande população é muito mais para lazer mas também lazer mas essa questão mesmo de ir e vir de vir trabalhar usar bicicleta na periférica nas margens do trilho então só fazer esse destaque que nós temos vários requerimentos desse sentido somando o que foi feito se acontecer deriva de fato de uma construção social com profunda base e aspiração da vontade popular esse é o grande destino da nossa missão aqui declarar isso para que dessa forma se efetivada é uma resposta a uma necessidade sobretudo popular voto favoravelmente dispensa a reserva do meu tempo com a palavra o vereador Zé Luiz Queiroz que a dispõe por 20 minutos presidente e demais vereadores também serei breve parabeniza a prefeitura pelo encaminhamento desse projeto que é um primeiro passo sem dúvida de uma maratona mas toda maratona começa com o primeiro passo que a câmara autorizar a celebração desse convênio com a rumo eu só gostaria de complementar um ponto a respeito dessa discussão e é patente a falta a escassez de ciclovias na nossa cidade a escassez de áreas públicas de lazer e toda iniciativa nesse sentido é absolutamente bem vinda como os demais vereadores já colocaram agora essa autorização em si ela é basicamente de dois quilômetros e meio da extensão ela vai do quilômetro 465 e 480 metros ao 468 e 310 metros então ela é uma autorização que pela pesquisa que eu fiz e salvo estiver enganado outro vereador pode me corrigir ela vai mais ou menos ali daquele viaduto da polícia federal aquela obra que tem ali da polícia federal onde tem o supermercado atacado macro aquela região até o terminal então ela compreende esses dois quilômetros e meio do quilômetro 465 e 500 metros até o quilômetro 468 e 300 metros então se por ventura a prefeitura celebrar um instrumento de autorização de uso com arrumo nesta primeira etapa é esta área que está compreendida são esses dois quilômetros e meio aproximadamente que serão contemplados com o parque linear ou com a ciclovia aí vai depender óbvio dos projetos que a prefeitura apresentar e que forem aprovados porque acredito eu que não haverá e não há recurso do município para investir nisso na própria exposição de motivos ali que há um projeto do governo federal avança cidades que aporta recursos públicos em projetos municipais que tratem de mobilidade urbana que tratem dessa seara de ciclovias então eu só gostaria de trazer essa informação que é um primeiro passo um passo fundamental inclusive o Ministério Público Federal um procurador federal não vou lembrar o nome ele até entrou em contato comigo colocando-se à disposição pude falar da tribuna isso em fevereiro deste ano falando que pode fazer também de repente se precisar ele está o Ministério Público Federal tem dar total apoio a esse projeto porque é área da União é área ferroviária é área da União e uma interlocução com o DINIT com a NTT é fundamental para que isso realmente saia do papel mas basicamente presidente eu só queria trazer esse ponto da extensão dessa autorização esses dois quilômetros e meio aqui no coração da cidade de Marília uma palavra ao vereador Evandro Galetti que a dispõe por 20 minutos meu presidente vereadoras vereadora membros que assistem aqui a nossa mas a essa sessão primeira remota né primeira oportunidade que estou tendo aqui via computador mas quero vir aqui parabenizar a Prefeitura de Marília através do nosso prefeito Daniel Alonso e dizer que isso aí é um projeto inovador uma flexibilização e que o município tenha a ganhar com isso parabeniza aqui então toda essa casa que está voltando a favor mas que também não vamos esquecer da nossa vicinal de Avencas que a ciclovia do nosso distrito lá também é pioneira e que vai inovar aqui toda a região da área rural do distrito de Avencas mas parabenizo aqui enfim toda a equipe do prefeito que muito lutou para que esses sonhos se tornem realidade mas que não se esqueça também da nossa vicinal seu prefeito e da nossa ciclovia né acredito que é um passo que está para acontecer que é o projeto pioneiro aqui do município de Maria meus parabéns a todos aí envolvidos e a administração Daniel Alonso e a todos os vereadores que votaram a favor continua em discussão o mencionado projeto não havendo quem queira discutir vou consultar a reserva de tempo vereador Albuquerque dispõe de 13 minutos declinou declinou vereador Luiz Eduardo Nardi dispõe de 11 minutos eu vou usá-los rapidamente o vereador José Luiz Queiroz trouxe uma confesso que que não tinha não tinha atentado para a extensão porque se a extensão é essa nesse primeiro momento meu prezado vereador Marcos Stódio vereador Sísico nós não vamos chegar onde vossa excelência colocou né nós não vamos chegar lá no Maracá nós não vamos chegar lá em Nóbrega naquela região pelas contas que eu estou fazendo em matéria de quilometragem colocada pelo Vila do José Luiz mas é um primeiro passo nada impede que isso possa naturalmente ser executado não é eu só fiz esse adendo porque também estava animado com a hipótese não fiz a leitura correta da extensão eu acho até que o projeto que havia vai ter que ser reformulado porque não é bem esta situação que havia no projeto em todo caso fica só essa ressalva de que ele é um pouco mais vou usar um tema assim ele é um pouco mais curto do que a gente imaginava no princípio mas já disse tudo tem que ter um início e vamos torcer pelo esforço do vereador Marcio Stodd do vereador Cício eu acredito que todos os vereadores que Marília praticamente hoje não dá mais para se planejar a cidade esquecendo dos Maracá da vida esquecendo do outro lado de todos aqueles de todos aqueles conjuntos habitacionais que praticamente levaram Montana levaram para aquela região da cidade qualquer coisa perto de 15 mil moradores e entre eles naturalmente trabalhadores mas tudo a seu tempo é um primeiro passo é isso que é importante eu quero enfatizar mais uma vez não só a questão fundamental que é a ciclovia mas eu me bato muito sempre me bati aqui na questão da urbanização nós precisamos ter aproveitar essa situação vereador Cício para levar uma urbanização melhor para aquela região vereador Maurício nós sabemos que é muito pobre não é e seria uma oportunidade de ao longo disto nós criarmos espaços espaços interessantes não essas benditas praças que são relegadas aí elas só existem porque quem faz um loteamento é obrigado a doá-las e depois disso elas praticamente deixam de cumprir o seu papel mas eu voto favorável repito é interno eu voto e fico aguardando o desfecho disso tudo e torço para que seja favorável é claro encerrado as reservas de tempos encerrado a discussão do projeto passamos a votação do projeto de lei número 17 de 2020 que autoriza o município a celebrar instrumento de autorização de uso da faixa de domínio com rumo malha paulista S.A. para paralelismo em nível de ciclovia e da outras providências mencionado o projeto vem constituído por três artigos os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei 17 de 2020 responderão sim os contrários responderão não iniciarei a chamada para a colheita dos votos vereador Cícero do Ceasa vereador Cícero do Ceasa vereador Cícero do Ceasa libera o som para ele eu vou chamar o Cícero está travado o link do vereador Cícero e quando ele retornar eu coleto o voto dele vereador amigo da saúde sim vereador vando galete sim vereador João do Barco sim vereador Zé Carlos Albuquerque vereador Jair Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardi sim vereador Marcos Custódio sim vereador professor Mário Coraine sim vereador Maurício Roberto sim vereadora professora Daniela sim vereador Wilson Damasceno sim vereador Cícero do Ceasa sim por unanimidade dos senhores vereadores aprovado o projeto de lei 17 2020 em primeira discussão conforme requerido deliberado pelo plenário está em segunda discussão o projeto de lei 17 de 2020 não havendo vereadores inscritos encerro a discussão e passamos a votação do projeto de lei 17 de 2020 em globo na forma que foi vencida em primeira discussão projeto de lei 17 de 2020 autoriza o município a celebrar instrumento de autorização de uso da faixa de domínio com malha paulista S.A. para paralelismo em nível de ciclovia e da outras providências os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei 17 de 2020 responderão sim os contrários responderão não vereador Cícero do Ceasa sim vereador Danilo Danilo da Saúde sim vereador Vando Galetti sim vereador João Dubar sim vereador Zé Carlos Albuquerque sim vereador José Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardi sim vereador Marques Custódio sim vereador professor Mário Coraine Júnior sim vereador Maurício Roberto sim vereador da professora Daniela sim vereador delegado Wilson Damasceno sim por unanimidade dos votos aprovado o projeto de lei 17 de 2020 aprovado em segunda discussão vai a sanção nesse instante faremos um minuto de silêncio requerimento verbal aprovado pelo plenário solicitado pelo vereador Albuquerque solicito que todos fiquem de pé terá or o Obrigado. Obrigado. Minuto de silêncio que essa casa realiza em consternação pelas 3.700 mortes ocorridas no nosso estado em função da pandemia do Covid-19. Queira Deus na sua infinita bondade e misericórdia que possa proteger, abençoar, dar toda a paz necessária à família desses 3.700, mais de 3.700 óbitos que tivemos em nosso estado. E que o nosso estado, a nossa cidade possa ter absoluta consciência da gravidade que nós enfrentamos no nosso país com o vírus Covid-19. Que coloca a todos nós, a todos indistintamente, de joelhos, infelizmente, nessa situação calamitosa que nós estamos vivendo. A presidência recebeu um ofício que eu farei a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Marília, Marcos Santana Rezende, considerando que desde 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto da doença causada pelo novo coronavírus Covid-19, configuram a pandemia, considerando que o prefeito do nosso município decretou por meio do decreto 12.976, de 20 de março de 2020, estado de calamidade pública de Marília, como medida de enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus Covid-19, considerando que para se fazer frente a essa pandemia, é de conhecimento público que o município empregou recursos próprios, aliado ao fato de ter recebido e certamente ainda receberá outros recursos de origem diversas para aquisição de material e pagamentos de outros insumos e serviços, considerando que é dever da Câmara fiscalizar o emprego desses recursos e dar transparência da utilização desses recursos públicos, requer a vossa senhoria a instalação de uma comissão especial de vereadores para acompanhar o recebimento dos recursos e fiscalizar a sua destinação. Contando com a atenção de vossa excelência, antecipamos nossos agradecimentos, Atenciosamente, Maurício Roberto, vereador, coloco em votação o requerimento que acabou de ser lido de autoria do vereador Maurício Roberto. Os vereadores que aprovam a formação dessa comissão de fiscalização desses recursos que são destinados ao combate do Covid-19, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores, e de plano eu já designo a comissão formada pelo autor do requerimento, vereador Maurício Roberto, vereador José Luiz Queiroz e vereador Cícero do Cease. Encerrado o período da ordem do dia, passemos as explicações pessoais. Consulto, senhores vereadores. Antes, porém, questão de ordem do vereador Luiz Eduardo Nardi. Presidente, era para elogiar a conduta de vossa excelência, porque na reunião que fizemos, naquela primeira reunião, o vereador Maurício Roberto, através da comissão de justiça, nós questionávamos que como não podemos, não há possibilidade de requerimento, não há possibilidade de um outro formato, não é? Mas que as demandas que nos chegam da população, e uma delas é a transparência, a fiscalização de recursos que chegam para o senhor prefeito municipal, para o enfrentamento da crise na saúde, que nós utilizaríamos, salvo o melhor engano, não é, vereador Maurício Roberto, nós utilizaríamos desse expediente para tornar, para fazer chegar ao executivo municipal as demandas que nós normalmente poderíamos fazer através de requerimento. Eu vejo que isso vai efetivamente funcionar e fico satisfeito por isso. Questão de ordem, vereador José Luiz Queiroz. Presidente, eu só gostaria de parabenizar o vereador Maurício pela iniciativa, na verdade o vereador Damasceno já tinha demonstrado essa preocupação inicial lá atrás, da fiscalização desses recursos públicos para serem bem empregados, então quero deixar público aqui, o vereador Damasceno desde o começo, pelo menos comigo já conversamos sobre isso. Gostaria de parabenizar, presidente, vossa excelência, na conduta dos trabalhos, parabenizar todos os servidores da Câmara, todos os vereadores que se adaptaram a essa nova realidade, se nós voltarmos dois, três meses, fazer uma sessão assim, nesses modos, viver essa realidade era absolutamente impensável. Então, essa sessão de hoje é fruto de muito esforço da presidência, dos servidores e de todos os vereadores, acho que foi absolutamente positiva a sessão. E por fim, presidente, eu tenho recebido de todos os vereadores também apelo de diversos marinenses pela reabertura do comércio. Só hoje o Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal negaram esses dois recursos da Prefeitura Municipal. Então, sem entrar no mérito de abrir ou não, que não é essa questão, mas é dizer que nós, vereadores, muitas vezes ficamos absolutamente mal amarrada. Quem pode solicitar isso, já que há um decreto estadual fazendo a quarentena, eu tenho até receio de que essas medidas deverão ser endurecidas mais para frente, mas é uma opinião pessoal. Mas quem pode solicitar essa reabertura pelos meios legais, jurídicos, é o Poder Executivo que está fazendo, mas por hora o Poder Judiciário tem decidido que o Estado é soberano e infelizmente nós não temos decisões contrárias. O prefeito tem tomado as medidas que lhe cabem, mas quem está dando a resposta e é o Poder Judiciário tem entendido que o decreto estadual é soberano aqui na nossa cidade. Só gostaria de fazer esse esclarecimento, pontuar isso, porque muitos cidadãos, muitos marinenses têm procurado a todos nós. Explicação por três, explicações pessoais por três minutos, vereador Zé Cagos Albuquerque. Isso aí, companheira vereadora, professora Daniela. Mas eu queria utilizar desses três minutos para parabenizar o Hospital da Unimar, parabenizar a Santa Casa, parabenizar o HC Pamema, em nome da doutora Paloma, do nosso presidente lá, doutor Valdeir, da forma que vem conduzindo aí e tratando os pacientes portadores do Covid-19 e que, graças a Deus, aqui na nossa cidade, todos eles são recuperados, têm sido recuperados. Nós tivemos um único óbito que nem morreu aqui na nossa cidade, foi morrer lá na cidade de Campinas, mas eu quero, assim, parabenizar toda a equipe da saúde, os nossos funcionários da saúde, desde o auxiliar, o técnico, a enfermeira, os nossos médicos, temos o conjunto que nós temos aqui na nossa cidade de hospitais preparados, credenciados e com aquela ação humanitária para o tratamento dos doentes aí que estão aí com o Covid-19. Têm feito um tratamento muito eficaz e aqui na cidade de Marília, as pessoas que se internam para o tratamento têm saído ali curados, certo? Então, isso daí é o que a nossa cidade vem fazendo de diferencial, um tratamento bem diferenciado, bem acolhedor e tratando realmente. Hoje, no caso, eu estou aí no HC Panema com o pai de um policial militar que veio lá de Assis e já está aí uma semana já, se em breve vai ter alta aí sendo curado. Então, aqui na cidade de Marília, nós temos realmente tirar o chapéu, cumprimentar todos, todos que estão envolvidos aí na recuperação e no tratamento da Covid-19. Então, fica aí o meu parabéns a todos os profissionais da área da saúde. Em explicação pessoal, o vereador Luiz Eduardo Nardi dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, também fico satisfeito por ter feito dentro do possível essa sessão, acho que nós estamos mostrando, porque há pessoas que de pouca leitura, como dizia um conhecido meu, que acham que nós estamos recebendo sem trabalhar, não é verdade. Nós estamos disponibilizados, nós recebemos as demandas. Eu queria cumprimentar também aqui na fala do vereador Albuquerque, que de fato nós temos tido, sim, um trabalho efetivo dos hospitais de Marília. Hospital de Clínicas, que atende 100% de SUS, o hospital privado, que é o hospital da Unimar, e a Santa Casa, que é uma instituição beneficente. Aí é que eu chamo a atenção, senhor presidente, para o emprego dos recursos municipais. A mim me parece que o hospital de clínicas, ele tem lá o Estado por trás dele, todo o complexo. A Unimar é uma instituição privada que merece todo o nosso respeito, e a Santa Casa também, que sempre tem uma situação excepcional. Então, na minha opinião, o prefeito, além das tentativas que tem feito aí, como colocou o vereador Zé Luiz, essa questão de abre, não abre, que de fato não é competência dele, e a justiça já demonstrou com absoluta clareza isso. Mas o prefeito precisa ser um pouco mais transparente naquilo que ele faz para aqueles que são desdobramentos desta pandemia. De quem eu estou falando? Eu estou falando dos alunos, das crianças que deixaram de ter a merenda na sua escola. É preciso criar um programa que atenda essas crianças. É preciso dar mais transparência a doações que são feitas por empresários, para a prefeitura, tipo cesta básica, o que for, com quem eu tenho tido contato. E esses empresários, às vezes, reclamam que não têm conhecimento de como esses recursos, essas doações, estão sendo feitas. A mim me parece que incumbe ao município, através de seu recurso ou das doações que tem, dar mais transparência para aquilo que é feito, para aquilo que é feito. dar mais transparência para a destinação daquilo, cuidar de nossas unidades de saúde da família, cuidar do PA da Zona Norte, aliás, da Zona Sul, porque este é do município, não é que nem o PA da Zona Sul, que é a Unimar. cuidar com EPIs, com remédios, dar uma atenção maior para esse povo. E isso está no âmbito do município fazer. E eu acho que precisa haver mais transparência, precisa explicar onde é que está fazendo, o que está fazendo, porque, na realidade, eu repito, tem instituições privadas que recebem de convênios, por exemplo. Tem a Santa Casa também, que apesar de ter lá um percentual grande de SUS, recebe recursos de convênios também. E o HC, que tem por trás do HC, nós temos o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado. Então, eu faço esse apelo ao prefeito, para que trate com mais transparência, eu vou dar um exemplo claro, todos nós, vereadores, somos procurados hoje pelo cara que está desempregado, pelo pai de família que está desempregado, pela mãe que está desempregada, pelo filho que não consegue mais comer porque não vai à escola, e, por exemplo, eles pedem, nos pedem cesta básica. Eu consigo, com muito esforço, não tenho recursos próprios para isso, atender três, quatro pessoas. E outras, eu tento encaminhar para o Fundo Municipal de Solidariedade, lá para o Fundo Municipal de Solidariedade, ou para a Secretaria de Assistência Social. E essas pessoas respondem para mim, que batem com a cara na porta, que não encontram isso. Eu simplesmente respondo que eu, como vereador, não tenho como pegar uma cesta e levar na casa de alguém, eu não vou fazer isso. Até porque não tenho, não faz parte aí da... Eu só quero que tenha mais transparência. Eu só quero que isso seja mais justo, que valha para todos. e, sobretudo, para o nosso pessoal da saúde, o vereador Danilo, que está lá na frente, porque... Bom, para finalizar, para aqueles que estão lá na frente e que precisam de EPIs, que precisam de remédio, que precisam atender a população, ainda que não portadores da doença e do vírus. Muito obrigado, senhor presidente. Na explicação pessoal, o vereador da professora Daniela dispõe de cinco minutos, antes, porém, comunicando ao plenário que a nossa sessão se encerrará às 19h15. Com a palavra, vereadora, professora Daniela. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo de uma forma diferente, de uma forma remota. Acho que realmente essa sessão, na data de hoje, vai ficar para a história, nos anais dessa Casa de Leis. Creio que para nós, todos os vereadores, os políticos em geral, não está sendo uma fase boa, assim como para todos da população. Realmente fica esse peso, que no caso de Marília, que nós temos algo para ser feito. E aqui eu vou utilizar a fala do vereador José Luiz Queiroz, que realmente a gente não pode, nesse momento, como Câmara Municipal, interferir nessa abertura do comércio, embora tenha, assim, acho que é uma situação bem difícil para a nossa cidade, porque são muitos desempregos, mas também, do outro lado, é questão de salvarmos vidas. Então, só para esclarecer que não está sob o nosso comando, e sim, agora que já passou por uma esfera maior, tem um decreto do próprio governador do Estado de São Paulo, governador este, que é do PSDB. Então, a gente já não tem mais o que fazer se não seguir este decreto. Quero aproveitar aqui o momento, presidente, para cumprimentar os funcionários da Casa, dessa Casa de Leis, que tiveram aí, que tiveram aí todo o trabalho conosco, né? Eu, em especial, que tenho certa limitação de mexer com a questão da mídia, mas, enfim, agradecê-los e agradecer a condição de trabalho de vossa excelência na data de hoje. Quero aproveitar e cumprimentar também todos os funcionários que estão aí na linha de frente. Como eu sempre afirmei, são os funcionários públicos mesmo, que alavancam a administração. E não posso deixar de cumprimentar, em especial, duas categorias, todos os profissionais da saúde da nossa cidade e os funcionários da educação. No caso aqui, os professores, funcionários que estão lá, limpando a escola, diretores, coordenadores, auxiliares de direção, que estão fazendo um trabalho inovador, também é diferente para eles, né? Estão montando essas aulas para que essas crianças tenham, nesse momento, esse suporte. Não sei se eu posso falar que é o mais adequado, não sei se é o mais justo, porque tem famílias que a gente sabe que não tem a internet, mas é o que está sendo feito. Espero que, de uma maneira justa, isso chegue para todas as crianças. É impossível alfabetizar desta forma, porque nada substitui o professor dentro da sala de aula, mas aqui eu quero render todo o meu agradecimento e tudo que eu tenho, sim, para esses profissionais, que com certeza, tantos da saúde, quantos da educação, estão dando o melhor de si, como sempre fazem. E não poderia deixar também de esclarecer aqui, que na quinta-feira, se eu não me engano, duas empresas vencedoras, em relação ao que o doutor Nath estava falando aí, das cestas básicas, que eu espero que essa cesta chegue para todos os alunos, no caso, merenda, tanto tempo sem, que chegue essa cesta básica para essas famílias, porque realmente a situação é desesperadora, principalmente aquelas pessoas que trabalhavam no comércio e que a gente sabe que está fechado, que não tem por onde correr e recorrer. Então, fica aqui, que na quinta-feira foram duas empresas vencedoras e a gente espera que essas cestas cheguem o mais rápido possível, de uma maneira transparente, clara, para essas famílias, famílias dos nossos alunos, quase 20 mil alunos dentro da nossa cidade. E para finalizar, quero cumprimentar todos os vereadores, agradecer também. E por ontem, a data tão bonita, que é o Dia das Mães, na verdade, a gente fala que o Dia das Mães são todos os dias, mas é uma data simbólica também, como todas as outras, e que nós passamos, pelo menos eu, passamos separados da mãe, mas que em breve, eu tenho certeza, se Deus quiser e vai abençoar, isso tudo vai passar e que a gente vai poder estar junto novamente. E fica aí, que Deus abençoe e proteja todas as mães, não só da nossa cidade, mas as mães do mundo inteiro, porque nós não estamos sofrendo sozinhos, infelizmente, somos todos sofrendo por um vírus que é invisível e que causa uma destruição tremenda dentro dos nossos lares, dos nossos trabalhos, e que Deus, então, abençoe e proteja todas as mães, todas as famílias da nossa cidade e do mundo inteiro. E proteja vocês, vereadores, colegas da Câmara. Muito obrigada, presidente, pela condução dos trabalhos de hoje. Eu que agradeço, professora, vereadora, professora Daniela, pelas palavras, pela manifestação, pela lembrança pelo Dia das Mães, que ontem foi um Dia das Mães completamente diferente, em que nós, preservando a saúde das nossas mães, e aqui quem pôde, as fez de forma remota, procurando preservar a vida das nossas mães queridas. Então, fazendo coro às palavras da vereadora professora Daniela, externar, com certeza, em nome de todos os vereadores, desejo aí de um dia muito especial, que Deus continue, como sempre, abençoando e protegendo a vida das nossas queridas mães. Eu queria fazer dois agradecimentos, aliás, três agradecimentos. Agradecer todos os senhores vereadores, pela colaboração, pelo empenho, no sentido de que nós pudéssemos estar implementando essa sessão remota e darmos continuidade aos nossos trabalhos. Agradecer muito a colaboração de todos. Quero agradecer os servidores dessa casa, que se empenharam de forma especial, para que nós pudéssemos obter o sucesso de termos a primeira sessão remota da história dessa Câmara, dessa Casa de Leis. Cumprimentar aqui a TV Câmara, todos os seus integrantes, o Luan, enfim, a diretora Amanda, a Gabriela, a Queca, enfim, agradecer a todos que puderam contribuir efetivamente para o sucesso dessa sessão remota. Agradecer os servidores dessa casa da área de TI, de tecnologia e da informação, a Fabi, o Xavier e o Matheus, que puderam dar o suporte necessário para que nós instalássemos esse programa e que, graças a Deus, nessa sessão remota, nós não tivemos intercorrência nenhum na queda de sinal. Pudemos estar discutindo por mais de três horas na nossa sessão. Então, quero agradecer. E a diretora-geral da Casa, que nesse momento de isolamento social, de quarentena, pode dar suporte aos trabalhos legislativos. Lembrar aos senhores vereadores que amanhã, às 10h30 da manhã, nesse mesmo aplicativo, só que não transmitido pela TV Câmara, nós teremos uma palestra com o doutor Daniel, procurador jurídico dessa casa, que falará sobre legislação eleitoral. Nós faremos a transmissão aqui do plenário, utilizando esse aplicativo, possibilitando com que os assessores possam acompanhar na sala, na Cibicúrio, ou até mesmo aqui no plenário, se não tiver muita gente, não gerar muita aglomeração, e os senhores vereadores poderão acompanhar através dos notebooks, já instalado o programa e tirar dúvidas em relação à legislação eleitoral. São essas as informações, e não havendo mais matéria a ser tratada, agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a presente sessão, primeira sessão ordinária remota da Câmara Municipal. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.